Bom dia, expressionalta. Como vai? Sou o Carlos Krebs. Começa agora o Duplo Expresso nesta segunda-feira, 3 de junho de 2019. Aqui, o seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, e aos domingos, a partir das 16 horas. Lembre-se de dar preferência, curtir e compartilhar nosso conteúdo embarcando com a gente em duploexpresso.com. Coisas interessantes que se observam no Brasil. Muito tempo depois de se falar sobre o tema por aqui, no Duplo Expresso, a mídia golpista mostra surpresa ao revelar o que eles chamariam de detalhes sobre a operação de lavagem de dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral e da Odebrecht para pagamento de propinas. Vejam só. 1. Um grupo de doleiros usou quatro bancos. 2. Abriram contas de sete empresas de fachadas. 3. As movimentações foram na casa de 1,1 bilhão de reais, sendo que 990 milhões apenas no Bradesco. 4. A legislação brasileira e as regras internacionais para o combate à lavagem do dinheiro determinam que as instituições financeiras conheçam seus clientes, saibam a fonte de seus recursos e observem movimentações suspeitas. Nenhuma fez isso. 5. Segundo o coordenador da Farsa Jato no Rio de Janeiro, o procurador da República, Eduardo Elage, em princípio, os bancos não devem ser responsabilizados. Enquanto as instituições fingem funcionar e a justiça segue sendo igual para quase todos, eu falo aqui de Pelotas, no extremo austral do Brasil, e comigo estará Rômulo Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de 3 de maio de 2019. De junho, de junho. Ih, meu Deus, olha só, virou o mês e eu esqueço. 3 de junho, é verdade, 3 de junho de 2019. A semana começando, o mês começando, o primeiro dia útil do mês. Carlos Krebs, muito interessante isso. Eu estava procurando aqui agora e ia mostrar um artigo que nós publicamos, nós devem ter um ano, mais ou menos, explicando como é que funcionava esse esquema dos doleiros, explicando o que é o dólar cabo, para quem não conhece, etc, etc. Só que, infelizmente, a internet está maluca esses dias. Ontem o YouTube caiu no mundo inteiro, ninguém conseguia fazer transmissão, por isso ontem o Duplo Expresso de domingo foi ao ar nas outras plataformas, mas não no YouTube. E, dessa vez, são os nossos servidores que estão problemáticos. Vai, não vai, não estão. Não sei se o Carlos Krebs aprova essa expressão ou não, mas eu diria que os servidores não estão muito católicos. Antigamente se falava assim, é coisa que não está funcionando muito bem e tal. Pois é, não estão muito católicos nesse momento, então não vão conseguir mostrar esse artigo em particular. Mas isso é algo elementar, sem brincadeira. A Patrícia Volkieta aí na produção, ela sabe disso. Desde 2016, no meu blog antigo, aliás, a Patrícia participava das discussões também, que eu publicava aqueles artigos coletivos, a gente fala que tinha que entrar na roda dos bancos, alguma hora entraria, tinha que aparecer os bancos por onde esse dinheiro passava. Dinheiro não voa, o dinheiro não sai quase do Brasil, chega na Suíça, vai para Singapura, vai para Dubai. Não é assim, é logicamente que eles usam. Agora, o que acontece? Os banqueiros, os doleiros com o tempo, eles conseguem juntar uma reserva grande de reais no Brasil e uma reserva grande de dólares fora. E aí, o que eles conseguem fazer com isso? O chamado dólar cabo. Então, você entrega o dólar aqui no Brasil ou tal, e o cara te entrega em real, não é o mesmo dinheiro que está lá fora, mas ele usa como se fosse um banco mesmo, ele usa isso e faz surgir lá fora do próprio reserva que ele tem do colchão monetário que ele tem fora e dentro do Brasil. Agora, obviamente, no Brasil, em que a gente tem um contexto não só de alguma relativa inflação, mas também, principalmente, os ganhos financeiros que são possíveis caso esse dinheiro seja aplicado em letras do Tesouro, etc., que não tem parágrafo no mundo, é lógico que os doleiros vão ficar com centenas de milhões de reais embaixo do colchão, às vezes até dá cupim, tem muito cupim no Brasil, tropical e tal, não pode fazer isso. Eu conheço um amigo do meu pai, naquela época dos anos 80, que o pessoal guardava dólar em casa, não sei o que tal, o cara guardou e falou, ah, não, botei dentro do saco plástico, não adiantou. Os cupins comeram tudo no Rio de Janeiro, tropical, úmido. Então, lógico que o doleiro é precavido, é previdente, não ia guardar dólares em espécie, mas o dólar até fica difícil, porque não tem como colocar no sistema financeiro, mas real, principalmente. Ele ia abrir contas desse tipo com o Fantasma, principalmente com empresas de importação e exportação, porque ele consegue justificar ingresso de dólar para converter em real. E, logicamente, que essas centenas de milhões de dólares desse esquema de doleiros e do Tario Mestre ia usar o sistema financeiro nacional. E aí usou o Bradesco, o Itaú, o Santander, etc., etc. Agora, Carlos Krebs, interessante, a gente já tinha avisado quando começou isso, eu falei, eles não vão até o final, aliás, já falo isso desde 2016, eles não vão para cima do sistema financeiro, porque eles não têm autorização para ir e implodir um Bradesco, um Itaú. Implodir um Bradesco e Itaú, fazer que nem fizeram com o BTG Pactual, de meter o pé na porta, aí o valor em bolsa cai um terço em um dia e quase precipita uma liquidação de um banco, isso daí eles não têm autorização, porque o tamanho de um Bradesco em Itaú, se você faz uma palhaçada dessa, você pode arriscar uma crise global. Eles têm aí essa questão do contágio, eles têm operações no exterior, isso aí é complicado. Então eles não têm autorização para fazer isso. Até por isso, lá atrás, espertamente, a gente tinha avisado quando a Lava Jato começou a negociar aquela delação do Palocci, que ele começou a falar essa coisa, não, tem que ir para cima da mídia, eu sei coisas da Globo e sei coisas do sistema financeiro do BTG Pactual. No início, eles se empolgaram, o Dallagnon, não sei o que tal, e no site a gente falou, isso ia ter sido bom, porque ia ter acabado a Lava Jato se eles tivessem feito. Mas aí eles não estão lendo a gente, espertamente, assim como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, que os procuradores quiseram ir para cima dos bancos, veio uma ordem de cima e falou, não, não, essas pessoas são intocáveis, você não pode. E aí, por quê? Aí é uma questão complicada. Quem está nos vendo vai falar, poxa, esses caras são intocáveis, não pode ser assim, tem que pegar, eu quero que acabe a banca, acabe a finança. O York é até desses, o York acha que tem que gritar Dracarys e incinerar o sistema financeiro nacional. Só que, com uma corrida bancária e uma falência do sistema financeiro nacional, isso não é uma coisa gradual, por exemplo, você vai aumentando a participação do Estado, vai renacionalizando o setor. Se você acaba, como essas empresas são todas alavancadas e uma é devedora da outra, você tem o contágio e você tem corrida bancária e todo mundo do Brasil ia virar, da noite para o dia, ia voltar à Idade da Pedra. Ia ser a situação parecida, até pior do que o Corralito na Argentina, porque o Corralito eles tiveram meses ali preparando. Agora, se você quebra, na noite para o dia um Bradesco em Itaú com uma coisa dessa, imagina, condução coercitiva de toda a diretoria do Itaú e do Bradesco. Acabou, acabou o sistema financeiro nacional. No mesmo dia, a liquidação dos dois bancos. Então, é muito delicado. Então, por mais, você fala assim, ah, não, mas eu quero, esses banqueiros sacanearam a gente, na hora deles pagarem. Eles não vão pagar, mesmo que o banco quebre, o dinheiro deles está fora do Brasil, da pessoa física. Não está lá, não. Eles vão ficar muito bem obrigados. Quem vai se dar mal é você, que tem o seu dinheiro no Bradesco, no Itaú, etc, etc. Então, o inimigo, a banca, a finança, mas a liquidação do sistema financeiro nacional é pior para a gente em termos práticos do que para eles próprios que têm o seu patrimônio fora do Brasil. Mas pode ficar tranquilo, Romulo. Pode ficar tranquilo, porque já chegaram no nome de dois ex-gerentes do banco que facilitaram a possibilidade de abertura dessas contas. Então, já está tudo resolvido. Não é que nem no caso da Odebrecht, por exemplo, que eles quebraram com a empresa, quebraram com a construção civil nacional, e os envolvidos parecem que nunca vão ser punidos realmente. Só quem trabalha para a empresa ou quem dependia da empresa para desenvolver o país. Pois é. É que nem aqui na Suíça. A culpa é do gerente. O gerente, aquele lá da agência, coitado. Ele é um relapso. Deixou passar. Ele é o dono, né? Ele é o dono da agência bancaireira. A autonomia dele para ficar cuidando de contas de centenas de milhões de reais. Uma coisa incrível, assim, né? Deve ser uma pessoa muito talentosa, realmente. O talentoso é quem escreve uma matéria dessas me chamando de burro. Porque só pode estar me chamando de burro. A cada linha que está sendo escrita ali, eu estou sendo agredido. É impossível querer tornar isso crível, né? É, exatamente isso, Carlos. Então, o que aconteceu? Olhando isso lá, agora, quando voltou, na última semana, essa história deles irem nessa fase da Lava Jato do Rio para cima, não dos bancos, mas, enfim, botarem os bancos na roda, finalmente, eu falei, não vão para cima, porque isso é até a lição da matriz que eles seguem. Os Estados Unidos, em 2008, falou, não, banco, vocês não mexem. Chega aqui, não vai pegar. E tem uma matéria, eu publiquei no meu site, tem uma matéria longa do New York Times, entrevistando o chefe da Força-Tarefa, lá de 2008, ele extremamente frustrado. E ele falando, foi isso mesmo, a partir de um determinado momento, chegou a ordem de cima, para. Não, em cima do banco, você não vai. Então, assim, é o modelo de lá, e, logicamente, como eu falei, até esse reflexo poderia ir para as fronteiras do Brasil, eles não têm autorização de fora para quebrar um Bradesco e Itaú. E aí, a vista, a luz disso, quando a gente viu essa notícia, o que eu falei? Bom, isso daí, ou eles estão tentando se blindar, lá na frente, a gente sabe que a Lava Jato é uma operação criminosa, corrupta, que extorque até financeiramente as pessoas, eles estão tentando se blindar, pegando como refém, o melhor dos reféns, que é quem manda, efetivamente, que é a finança. Então, estão pegando algumas coisas ali, você veja que essa declaração que você leu, Carlos Caio, você fala, em princípio, não vamos para cima dos bancos. Isso é exatamente para poder chamar, senta aqui para conversar, quero conversar contigo e tal, você me garante? Lava minha mão que eu lavo a sua, me ajuda a te ajudar? Então, em princípio, mas ele vai ficar com essa faquinha, não uma faquinha, um estilete, vai ficar com um estilete no pescoço da finança, para que nada de ruim aconteça para eles no futuro. Então, eles conseguem essa alavancagem diante da finança com relação a isso. E, também, outra hipótese, eu coloquei, a Lava Jato, como a gente sabe, é criminosa e extorque, talvez alguém esteja querendo levar um por fora ali da finança e tal, não podemos excluir. Já quando aconteceu em Curitiba, lá como nos contou o Tacla Durã, pode ser que no Rio de Janeiro o pessoal esteja querendo também um incentivo monetário, não temos como saber. Mas esse, em princípio, não vamos para cima dos bancos, isso é muito revelador, Carlos Crais. Então, mais uma vez, a gente estava certo aqui no Duplo Expresso. Eu não consegui achar o, como eu falei, está ruim o servidor, então eu não consegui achar o artigo que fala do dólar. Achei sim. Olha, esse aqui, bem didático, se você quiser entender como funciona esse esquema de doleiro, é esse aqui, Beabá, é um artigo de 4 de maio de 2018, um ano e pouco atrás. Beabá, quem é o doleiro que pode destruir Sérgio Moro e como ele trabalha? Logicamente, o doleiro, você que é do Duplo Expresso já sabe, é o Dario Messer. Aqui está explicado, tintim por tintim, muitas pessoas do mercado financeiro, muitas não, mas uns três que falaram comigo na época, falaram assim, não, eu nunca vi alguém explicar tão didaticamente como é que funciona esse esquema dos cambistas. Sabe que no mercado financeiro eles não chamam doleiro de doleiro, chamam cambista, é um termo mais legal, cambista e tal. Então, você pode ir lá no Duplo Expresso que você vai entender fazendo essa busca para achar isso aqui, você pode colocar dólar cabo ou doleiro, Beabá, Sérgio Moro, enfim, que você vai achar esse artigo do ano passado. A gente já toca aí com o Felipe Quintas e na sequência a gente tem o Rubem Gonzales. Só antes eu queria fazer um comentário brevíssimo que é o seguinte, muita gente me marcando no Twitter numa matéria que saiu na Folha de São Paulo, olha só, que é o Haddad falando que tem que realmente descartar a bandeira de liberdade do Lula, inclusive com aspas, dessa vez não tem como dizer Carlos Krebs, que assim, ah, estão dizendo o que disse, isso aí é a maldade do PIG e tal, etc, etc. Ele fala que realmente não pode sequestrar a bandeira da educação que o PT tem que defender, não pode impor essa bandeira do Lula livre à sociedade, etc, etc. E aí é que essa pessoa me marcou, a jesuíta lá no Twitter e falou, ó, traição confessada. Várias pessoas estão me marcando e me mandando isso, até a Thaís Mói me mandou isso também. Aí eu compartilhei isso dela e falei, ó, quero ver como esse pessoal Radaminion, o Haddad Minion vai defender essa agora, porque eles sempre tem uma desculpa para defender e dizer que não é isso, que tal. Enfim, né, ontem teve o tal do festival Lula livre e engraçado que sábado ou sexta-feira o Haddad estava compartilhando ainda a convocação, convite para esse pessoal aparecer lá, mas a gente sabe, ele só quer explorar o Lula livre para dentro, para dentro do PT, não para fora, né, para fora ele quer compor com o PSDB e tal, mas para dentro ele quer se fazer de Lula livre para poder fagocitar, comer por dentro, enquanto o Lula mesmo está abandonado, isolado lá em Curitiba, abandonado pelo seu próprio partido. Então, Carlos Krebs, é só para a gente ficar de olho que com o tempo as coisas vão aparecendo, não tem como, ele já tinha plantado isso lá no Nacife. As coisas nunca deixaram de aparecer. É verdade, é verdade. Elas começam a pular em cima das pessoas, né, assim, já está num momento desse em que não tem como esconder, mas essas pessoas são capazes de sair correndo, né, está pulando em cima delas, elas saem correndo da revelação. Na semana passada, ele já tinha plantado lá no Luiz Nacife exatamente isso, que era importante o Lula passar o bastão para o Haddad, dizer a sua associação interna e desistir, e falando que era importante uma composição com o PSDB. Então, por ali, como o Nacife colhe em confidências do Haddad, ali você já sabia que era isso, e agora ele vem a público e ele mesmo fala isso. Então, o Haddad é um para fora do PT e ele é outro para dentro, né, é interessante essa dicotomia aí, vamos ver como é que o pessoal reage a isso ao longo do dia. E a última coisa que eu queria comentar, Carlos Krebs, é o... Me falaram, eu não assisti, que aqui estava, inclusive, muito tarde, mas eu acordei hoje de manhã com a notícia de que o DJ Paul Pepper, o Paulo Pimenta, líder da bancada do PT, dedicou a live dele ontem a gente, sem nos dominar, claramente, sem falar do Duplo Express, mas ele dedicou, parece que era cômica a coisa, dizendo o seguinte, ah, tem um problema global, não é só no Brasil, problema das fake news, e vocês têm que ver, minha gente, como que você sabe se uma coisa é fake news ou não? Bom, primeiro, no Brasil, você tem que confiar cegamente em sites como o Nacif e DCM, esse pessoal amigo ali que aluga pena para esse esquema forte do pessoal que tem essa tal de verba divulgação de mandato, paga jabá, etc, etc. Mas ele falou, agora, por outro lado, você pode reconhecer o fake news quando o site é hospedado fora do Brasil, e as pessoas que escrevem nele moram fora do Brasil. Olha que interessante, Carlos Krebs. Facebook, então? É, o Carlos Krebs, eu acho que mudaram, inclusive, a fronteira do Brasil, você passou a morar no Uruguai, deve ter subido um pouco a fronteira. Não, e ele está fazendo live através de qual servidor? Só para entender, porque... É, exatamente. o Saiba está hospedado no exterior. É, exatamente. Mas assim, passou recibo, passou bonito, aliás, eu já tinha botado no próprio site, nós publicamos, quem não sabe ainda, nós publicamos no fim de semana um artigo demolidor, aliás, não foi nem o que dei esse adjetivo, foi uma pessoa dos bastidores do poder e falou o seguinte, olha, demolidor, porque tem documentos publicados, é Diário Oficial da União, é prestação de contas do TSE, etc, etc. Não tem como, eles estão tentando fazer aquela história de atirar no mensageiro para tentar calar a mensagem. Esse artigo aqui que está publicado, exclusivo, a quem serve a militância, paga, muito bem paga, de Paulo Pimenta, Vadir da Muzi e Eugênio Aragão. Então, eles não tem como rebater documentos que estão lá publicados e aí estão tentando essa história aí, falando, ah, não, mas é fake news, não sei o que tal, mas o artigo está com muitas leituras, até por isso, deve estar gerando essa reação dele, mas eu digo o seguinte, não tem como, porque você fala, ah, isso aí é o que? O que adianta falar sobre isso agora? Essas pessoas que estão na posição de comando, é quem está na liderança do PT na Câmara, o maior partido de oposição, como que a gente vai deixar essas pessoas que são mais do que infiltradas, elas são reféns do golpe pela capivara enorme. Nesse artigo, tem uma diversa, uma lista de diversas, diversas ocasiões, ou diversas circunstâncias, que tornam tanto Paulo Pimenta e vai de damos reféns do golpe pela sua capivara e pelos que eles têm de coisa esquisita ao longo das suas trajetórias. Então, duas pessoas que são reféns da juristocracia do golpe não podem liderar resistência, só só para justamente amansá-la e para impedir que ela seja eficaz, como é o que a gente tem observado. Então, é importante que você ajude a divulgar essa mensagem, já está com bastante leitura, mas vamos, vamos continuar o nosso trabalho de guerrilha comunicacional contra esse pool que eles formam para tentar abafar. mas não tem como não, porque a coisa está pegando aqui. Concluído esses comentários iniciais, eu queria chamar para conversar com a gente o Felipe Quintas, que vai continuar com o tema sobre a atualidade do desenvolvimentismo clássico, uma nomenclatura que ele inventou e dessa vez, ele inventou, ele criou, e dessa vez ele vai falar sobre equívocos a serem evitados. Bom dia, Felipe Quintas, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia, Carlos, bom dia a todos do Duplo Expresso e a todos que nos assistem, nos ouvem. antes de entrar no tema propriamente dito, mas já fazendo uma ponte também, dois brevíssimos comentários a respeito do que já foi dito. Em relação a Lava Jato e os bancos, eu acho bem possível, não digo o que vai acontecer, porque eu não sou vidente, a gente aponta tendência, mas acho bem possível que a Lava Jato vá com vontade mesmo para quebrar Bradesco e Itaú, porque Bradesco e Itaú compõem o que a gente ainda tem de sistema financeiro nacional privado. Bradesco e Itaú caixa, além do Banco do Brasil que o Paulo Guedes já prometeu ao Bank of America. Felipe, desculpa interromper, deixa eu te falar, isso é o que você pensa, o que rola a boca pequena é que o Itaú já é controlado pelo Bank of America, o Bradesco é mais difícil porque o controle societário é feito por uma série de fundações, que o Amador Aguiar fez e tal, mas disse que o Itaú já foi, já não é brasileiro. Agora o que eu estou te falando é o seguinte, Felipe, existe contágio, o risco sistêmico, você quebrar de uma hora para outra no Bradesco e Itaú isso não vai parar no Brasil, então você não consegue controlar esse tipo de coisa, então é perigoso até para quem quer efetivamente passar o controle. Há outras maneiras, essa chantagem pode ficar no bastidor para forçar justamente uma alienação do controle societário, então eles não vão quebrar os bancos, eles vão forçar a passagem do controle deles para acionistas de fora. Com certeza, o objetivo dessa operação, o objetivo dessa investida contra esses bancos é justamente forçar essa passagem acionária para acionistas de fora e aquele negócio, se o Banco do Brasil já foi prometido ao Bank of America, então agora chegou a hora de passar Caixa, Itaú e Bradesco também para o Bank of America. O Bank of America vai monopolizar o sistema financeiro brasileiro, entre muitas aspas, porque vai deixar de ser brasileiro e não se quebra a indústria de um país sem quebrar o seu sistema financeiro também ou o que resta de sistema financeiro. Muita gente fala assim, o sistema financeiro é inimigo, depende do sistema financeiro, o sistema financeiro nacional não pode ser inimigo, porque não existe desenvolvimento de um país sem um sistema financeiro bem, um sistema financeiro nacional, bem consolidado, de modo que o setor produtivo não precise pegar dinheiro emprestado em moeda estrangeira, possa se financiar na sua própria moeda. Isso é fundamental. E não vai se destruir o Brasil sem que se demonize o que ainda resta de caráter nacional do Bradesco e no Itaú e transferi-lo para mãos estrangeiras. Eu lembro de um conhecido meu, em 2016, que falasse na época do golpe contra a Dilma, ele falou, o golpe não é contra a Dilma, o golpe é contra o Bradesco. Eu acho muito, e ele me explicou, achei muito verdadeiro, muito possível exatamente isso e vem se confirmando. Não estou falando que vai acontecer, que o Bradesco vai ser quebrado, a gente aponta tendências. E a tendência que eu vejo é de buscar uma desnacionalização completa do sistema financeiro brasileiro, atacando os bancos que ainda têm algum controle brasileiro, mesmo o Itaú. Também já me chegou isso, que o Itaú seria uma testa de ferro do Bank of America, mas hoje os Estados Unidos querem eliminar essas mediações. já eliminaram na indústria e vão eliminar nos bancos para chegar à indústria. Lembrando que o Bradesco é um dos principais industriais do Brasil através do Bradespar. O que não é uma particularidade nossa. Em muitos países, acontece, por exemplo, os maiores industriais suecos são banqueiros, os Wallenberg através da Investor. A Investor seria a Bradespar deles. Vai ver se tem lava-jato lá. Não tem. Por quê? Porque o interesse é manter a Suécia um país minimamente desenvolvido. Já o Brasil é colônia. O Brasil não pode ter um sistema financeiro nacional. E lembrando que o sistema financeiro nacional brasileiro se espraia pelo resto da América Latina. Então, uma das formas do Brasil exercer sua influência no conjunto dos outros países latino-americanos é pelos seus bancos. O Banco do Brasil já foi prometido ao Bank of America, então chegou a hora de Banco do Brasil, de Caixa, Bradesco e Itaú serem desnacionalizados e a Lava Jato mais uma vez será o pivô dessa desnacionalização como é da sua essência. Então, até um país não se recupera sem um sistema financeiro nacional próprio. Por piores que sejam Bradesco e Itaú, é melhor ter um Bradesco e Itaú do que não ter. É só ver os países que não têm bancos nacionais para ver a situação em que eles estão. Eles não se tornam mais honestos e o Estado não necessariamente se torna o investidor em substituição a eles. E o que nós precisamos mesmo é de uma forte parceria entre o Estado e os setores privados nacionais para promover o desempenho. Fala, Carlos. Para ilustrar isso aí que você está falando, Filipe, há 40 anos atrás uma corja de empresários estava reclamando do BNDES dizendo que o governo não investia, não queria gerar emprego, não queria desenvolver o país e é muito engraçado porque quando o Médici assumiu o regime militar no seu mandato, a participação entre o que o BNDES financiava era 45% para empresas públicas e 55% para privadas e quando o Geisel estava saindo, quando fizeram essa acusação, a participação passou a 17% para empresas públicas e 83% para empresas privadas, ou seja, faziam uso do Banco Nacional de Desenvolvimento para investir na produção e no desenvolvimento real do país. Então, sem isso, não tem como a gente imaginar que o país possa se alavancar. Exatamente. E o BNDES já estrangularam completamente. O BNDES já não tem mais função de banco de desenvolvimento, tanto que a taxa de juros do BNDES hoje é igual à taxa de juros do dito mercado. Então, o BNDES perdeu essa função de banco de desenvolvimento. Como o crédito do BNDES tem o mesmo preço ou é mais caro que o crédito no banco privado, não interessa ao setor privado contrair empréstimo do BNDES. Não existe mais crédito subsidiado. Ou seja, a questão de crédito para desenvolvimento no Brasil já foi completamente privatizado sem precisar acabar com o BNDES. Por algum motivo, a Lava Jato não consegue avançar em cima do BNDES, mas com certeza não é por falta de vontade da Lava Jato, é por incapacidade política de fazer incapacidade por hora, porque a qualquer hora as coisas mudam. Da mesma forma, os bancos brasileiros estão todos na mira, porque o sistema, o Brasil foi um dos poucos países da América Latina que conseguiu constituir um sistema financeiro razoavelmente próprio. e isso é herança de um maior desenvolvimento do Brasil em relação aos outros países. E como a gente está em fase de desenvolvimento e a Lava Jato é central para isso, então certamente os bancos brasileiros não serão perdoados, não digo que eles serão quebrados, mas os seus acionistas deixarão de ser brasileiros e o mote para isso será a luta contra a corrupção. E aí a gente vê mais uma vez a incapacidade cognitiva da esquerda que não foi isso que a esquerda sempre quis. Na verdade, o que a Lava Jato fez com o Debrecht era o que a esquerda sempre pediu. Ah, porque a empreiteira é corrupta desde os JKs, empreiteiras engordaram com a ditadura. Que bom que empresas nacionais engordaram nesse período. Que bom. o setor o país precisa de um setor privado forte que gere empregos que produza investimentos melhor isso do que não ter nenhum porque se não tiver nenhum vai ficar completamente na mão dos Estados Unidos da Inglaterra do centro financeiro mundial mas o Estado tem que estatizar então a gente adere ao comunismo nada contra mas isso não é uma questão isso não está em pauta então o que está em pauta é ou um capitalismo ou um capitalismo subdesenvolvido ou um capitalismo desenvolvido Felipe mesmo porque para estatizar encampar tem que ter alguma coisa ninguém estatiza encampar exatamente se estatizando todo o setor financeiro restrição monetária não é mais problema é como a China a China emite a China emite quantidades crescentes de moedas sem inflação e reduz impostos ainda por cima e tudo isso de uma forma bastante equilibrada porque o sistema financeiro chinês é completamente estatal é o paraíso do desenvolvimentismo o sistema financeiro completamente estatal não só contra isso mas é possível no Brasil e isso remete ao tema de hoje dos equívocos a serem evitados porque entre muitos equívocos que atrapalham a nossa compreensão acerca do que é o desenvolvimento e atrapalham a formulação de uma estratégia de desenvolvimento adequada e necessária às necessidades do Brasil são muitas eu tenho que fazer uma triagem uma seleção porque são muitas as ideias equivocadas mas eu selecionei algumas para comentar em primeiro lugar a ideologia do monetarismo que é um conjunto de mentiras sistematizadas sobretudo pelo Milton Friedman economista dos Estados Unidos que em essência afirma que a inflação varia com a emissão de moeda pelos estados e que a prioridade política absoluta é o controle da inflação através da redução ao máximo possível da ação governamental então não caiu não eu estou olhando aqui o o restream estou vendo gente assistindo não caiu não deve ser o seu aí pode continuar Felipe então para os monetaristas emprego crescimento redução das desigualdades sociais tudo isso é secundário ou não deve ser colocado em pauta a única coisa a se colocar em pauta é o controle da inflação então vemos aí o caráter absolutamente rentista dessa ideologia porque o único grupo social para o qual o controle da inflação é a única prioridade é o setor é o setor rentista não digo nem o setor financeiro é pior é o setor rentista que é o que vive de rendas e juros e para eles e como eles não investem não precisam da demanda não precisam do consumo do poder de compra das pessoas quanto menos inflação tiver menos perdas eles terão então o monetarismo que é a ideologia dominante na ciência econômica brasileira já de muitas décadas isso é um entrave fenomenal e qual é a consequência disso porque tem uma consequência ainda mais danosa que em última em última instância para os monetaristas quem gera inflação é o Estado é o governo é a moeda emitida pelo Estado que gera inflação então assim sendo o que os monetaristas propõem é a privatização da moeda e portanto a privatização total dos países e sua subordinação aos acionistas das grandes firmas financeiras concentradas nos centros capitalistas mundiais em especial Estados Unidos como o próprio Milton Friedman defendia ele é bem claro a respeito disso naquele livro capitalismo e liberdade aliás quem quiser fazer um churrasco não compra carvão não compra esse livro aí para botar na churrasqueira para assar a carne porque dá um carvão bom mas claro que não deixa a carne com gosto ruim porque é bem possível que isso aconteça também então é a privatização da moeda a consequência lógica do monetarismo e é basicamente que a gente vê o Roberto Campos Neto Roberto Campos terceiro presidente do Banco Central e herdeiro da dinastia entreguista que o avô dele começou o Bob Fields Bob Fields o próprio a gente vê o herdeiro da família real do entreguismo a família Fields propugnando a privatização não só a privatização da moeda como a sua substituição pelo dólar fazer como foi feito na Argentina nos anos 90 e que gerou o ralito e gerou um país muito mais atrasado e subdesenvolvido que o Brasil e tanto é que nem mais a qualidade educacional da Argentina que a Argentina historicamente tem em relação ao Brasil nem mais isso eles têm porque é claro que um Estado ultraliberal que acaba com a sua própria moeda não tem como financiar a educação de qualidade isso é uma outra dica para quem muito corretamente muito decentemente está na luta aí pela educação pública gratuita e de qualidade porque sem o controle estatal da moeda e sem que esse controle seja revertido para o desenvolvimento geral do país sem as grandes empresas estatais nos setores estratégicos como Petrobras Eletrobras os bancos públicos não será possível ter uma educação de qualidade você não vai ter uma educação de qualidade com o país congolizado não adianta não vai ter sem acabar com a PEC dos gastos não vai ter como voltar a investir em educação mas para acabar com a PEC dos gastos é preciso que o Estado o Estado imbuído de objetivos desenvolvimentistas nacionais populares que esse Estado reassuma o controle político do país e que se reestruture porque do jeito que está não vai ter para ninguém exceto para os grandes financistas e para os grandes financistas eu digo aqueles que vivem fora do país porque nem para Bradesco e Itaú enquanto organizações vai haver espaço vai ser Bank of America o objetivo da Lava Jato do imperialismo é transformar todo o Brasil em protetorado do Bank of America fazendo jus ao nome do banco né Felipe é Bank of America de toda América de todo continente americano e por incrível que pareça a última resistência a isso é o último bastião a ser a ser superado né é o Brasil porque o Brasil com seus bancos públicos com seus bancos privados nacionais é um entrave ao Bank of America e no que depender de Bolsonaro Paulo Guedes Luciano Huck Armínio Fraga Jorge Lema Tabata Amaral no que depender de todos esses esse entrave ao Bank of America todos esses entraves serão removidos né para benefício único e exclusivamente dos Estados Unidos e do seu sistema financeiro para eles dominar o mundo através do seu sistema financeiro tá uma outra questão também que é uma questão mais prosaica eu diria né aí tem também uma outra ideologia nefasta também a ideologia da escolha pública public choice né que praticamente se considera todo funcionário público como interessado apenas na sua vantagem particular leia-se roubo e corrupção então o Estado ao invés de ser o principal agente de o principal instrumento de ação coletiva da sociedade do país pros teóricos da public choice todos eles dos Estados Unidos o Estado é apenas um pote de ouro pra ser saqueado pelos funcionários públicos e pelos políticos ou seja é literalmente a visão que a Lava Jato tem do Estado brasileiro mas curiosamente não do Estado dos Estados Unidos que está muito bem protegido a visão da Lava Jato que não inclui a própria Lava Jato nisso né é que não inclui a própria Lava Jato nisso porque a Lava Jato faz parte de um ela vem de um setor entreguiça do Estado a serviços de interesses estrangeiros e essa teoria que foi feita nos Estados Unidos não inclui o Estado dos Estados Unidos nisso então o Pentágono não está sujeito a essa essa teoria sombria da public choice essa concepção sombria quando eles fazem análise de casos de rent seeking como é de procura de renda procura de vantagens né quando eles fazem pesquisas sobre isso é sempre Brasil México Indonésia Índia China Rússia né jamais eles fazem isso no Pentágono no Departamento de Estado dos Estados Unidos né no Departamento de Energia dos Estados Unidos eles nunca fazem essa pesquisa lá né ou no Federal Reserve que é o caso mais claro de rent seeking de busca de renda do mundo é o caso mais claro porque é um cartel é um cartel entre o Estado americano e grandes grupos financeiros privados que controlam o dólar que é o lastro que é o lastro monetário mundial então controla o sistema financeiro e monetário do mundo todo para interesses apenas privados mas nenhum deles se interessa em estudar isso e o Estado corrupto o Estado rentista isso é só no Brasil na Argentina na China na Rússia nos Estados Unidos né e a visão da Lava Jato né o Estado brasileiro o Estado brasileiro tirando o Ministério Público Judiciário é extremamente corrupto e o Estado americano é limpo é honesto porque é mínimo né segundo eles na concepção errada deles o Estado americano é um Estado mínimo e precisa ser imitado e aí é essa desgraceira toda que a gente está vendo uma outra questão também eu diria mais prosaica mas também extremamente nefasta é a ideologia do Brasil né como o país da felicidade né a mentira que nos contaram por décadas de que o Brasil era o país mais feliz do mundo né isso é devastador para o país por vários motivos primeiro porque é uma mentira né o Brasil nunca foi o país mais feliz do mundo chega até a ser uma canalice falar isso um país em que sua um país que teve escravidão e que nunca superou os efeitos maléficos da escravidão não pode não pode ser feliz né aí sempre se fazer essas comparações ah porque o brasileiro é feliz o escandinavo o americano que não são felizes né o europeu não é feliz o brasileiro que é pô como assim quem quem que é mais feliz um trabalhador brasileiro cujo filho falece antes de completar um ano em razão de doenças e condições precárias no qual vive né o filho lá o trabalhador lá vê o filho dele eles moram numa palafita ele vê o filho dele morreu com um ano de idade por conta da situação precária em que vive esse cara é mais feliz do que um trabalhador dos Estados Unidos ou um trabalhador sueco escandinavo que que levava os filhos de carro pra passar as férias na praia né é mesmo o brasileiro é mais feliz que o escandinavo que o americano falar isso que o brasileiro é mais feliz chega a ser uma canalice né porque esconde toda a precariedade que o Brasil sempre viveu e isso é uma ideologia particularmente forte né e tanto é mais forte que sempre colocou a felicidade acima de questões estruturantes para a grandeza de um país como a dignidade de todos os seus habitantes seria bom que o Brasil fosse o país da dignidade o país mais digno do mundo não o país mais feliz do mundo né felicidade você pode ser feliz na miséria dignidade ninguém é digno na miséria para ser digno é preciso ter condições básicas condições necessárias de vida e de civilização coisa que a felicidade não necessariamente proporciona e para essa ideologia da felicidade o que importa é ser feliz e não ser digno então você é uma compensação ele fala assim para o brasileiro já que você não tem dignidade contente-se sorria porque você é feliz você é o povo mais feliz do mundo então isso acaba servindo como compensação moral para a falta de dignidade que sempre acometeu a maioria a maioria dos brasileiros eu acho que tem um mito aí né Felipe dessa história da felicidade a gente tem talvez um pouco mais de vitamina D no corpo porque a gente tem mais acesso ao sol coisa que talvez os escandinavos não tenham isso interfere no humor da pessoa mas não é nessa sensação das possibilidades isso sim a gente não tem essas possibilidades que eles tem lá né exatamente e a conquista da felicidade felicidade no sentido digno né é precisa do acesso a essas possibilidades porque apesar de nós termos mais sol nós termos mais cores nós termos mais vida nós termos mais miséria também né e aquele negócio o sol ele o sol ele é relativo também né como aquela música do Belchior que é uma música belíssima né que aquela fotografia 3x4 que fala basicamente que o sol não é tão bonito para quem viveu a seca né então o sol não necessariamente o sol pode ser esse nome de beleza para o escandinavo que não tem muito que já tem todas aquelas condições garantidas mas para muita gente no Brasil o sol o excesso de sol acaba se tornando um problema claro o problema não é o sol o problema são as condições sociais a seca ela é produzida por condições sociais e políticas não por condições não por condições naturais mas a percepção disso é alterada conforme as condições sociais e políticas que cada um vive então é preciso acabar com essa ideologia do Brasil sendo o país mais feliz do mundo porque não é não é o brasileiro nunca foi mais feliz porque não teria não teria como ser compara por exemplo o Elfa Estate os anos dourados do capitalismo o trabalhador o trabalhador americano estadunidense do American Dream levava os filhos levava os filhos nas férias para passar as férias na praia isso era isso era felicidade o trabalhador o trabalhador brasileiro estava caindo de cima de prédios ali deixando a família completamente desamparada aí você vai dizer que a mulher que a viúva que os filhos desse peão que caiu de cima de um prédio era mais feliz que a família de um trabalhador da Ford nos Estados Unidos que estava indo passar as férias na praia pelo amor de Deus isso é canalice achar um negócio desse mas foi essa canalice que foi transmitida e aí é uma opinião minha que o brasileiro já percebeu que isso é uma mentira que ele não é o povo mais feliz do mundo mas como as classes dominantes no Brasil sempre passaram para ele a ideia de que a única ambição que ele poderia ter a única ambição que o brasileiro poderia ter era de ser o povo mais feliz do mundo assim que o brasileiro entendeu que não era o povo mais feliz do mundo ele abandonou qualquer outra ambição então ele simplesmente não quer mais existir então essa falta de ânimo com o próprio país vem muito disso dessa desilusão sem que nada maior e melhor substitua então o Brasil precisa ser o país da dignidade o Brasil precisa ser o país mais digno do mundo a partir disso é que a felicidade virá felicidade sem dignidade é auto é auto engano não vale a pena uma felicidade sem dignidade não vale a pena o mais importante é a dignidade bem uma outra se ainda me sobrar algum tempo aí hoje a gente também começou um pouco mais tarde por favor Felipe pode prosseguir pelo menos eu comecei um pouco mais tarde uma outra visão também muito equivocada é a tal da economia do conhecimento que é dita hoje como o principal motor do desenvolvimento dos países o que é a economia do conhecimento propugna é que no século XXI essa entidade mística o século XXI que no século XXI os bens intangíveis os bens intangíveis ou seja design tecnologia da informação são mais importantes para o desenvolvimento do que os bens tangíveis ou seja maquinaria bens de consumo duráveis e não duráveis etc bem isso é uma mentira isso é uma empulhação essa economia do conhecimento é um dos principais suportes ideológicos da dita sociedade pós-industrial que é outra ideologia fomentada pela oligarquia financeira do Atlântico Norte para travar o desenvolvimento material e social dos países e justificar a transferência dos recursos da sociedade para o pagamento de juros sem nenhuma função social então a economia do conhecimento é um dos principais suportes ideológicos dessa mentira da sociedade pós-industrial e a própria economia do conhecimento em si ela é uma mentira primeiro qual economia não era do conhecimento existe alguma economia da ignorância algum dia eu acho que para construir para construir uma caravela para construir uma siderúrgica para construir um arco e flecha que não é preciso conhecimento para isso muito pelo contrário a siderúrgica na década de 30 uma caravela no século 15 um arco e flecha nas sociedades mais antigas tudo isso envolvia o conhecimento mais sofisticado que cada uma dessas sociedades tinha no seu contexto assim como hoje a farmacia a biotecnologia os farmacêuticos também utilizam os conhecimentos mais avançados que nós temos hoje mas o conhecimento é uma questão relativa ao contexto histórico e social então quando se fala de economia do conhecimento para designar a produção nos países capitalistas centrais hoje só o termo economia do conhecimento é de uma ignorância atroz porque nunca existiu uma economia da ignorância ignorante é quem acha que só hoje é que se tem conhecimento que antes não se tinha 30 anos atrás então não se tinha conhecimento só se tem conhecimento só se tem conhecimento hoje enfim não dá e outra coisa equivocada também é que não dá para separar os bens intangíveis dos tangíveis você não tem como não há como desenvolver os bens intangíveis não tem como desenvolver os bens intangíveis sem que eles estejam associados com os tangíveis e vice-versa não dá para desenvolver o software sem o hardware então por quê? porque a produção é um processo social é de relação do ser humano com o seu meio é um processo total que envolve o meio o meio material e a consciência a projeção humana sobre esse meio para poder orientar a sua ação nesse meio e quando a ideologia da economia do conhecimento afirma o contrário que os bens intangíveis que o software existe pode existir independente do hardware o que ele está fazendo é justificar a desindustrialização o que compromete a manutenção e a criação do dito conhecimento em si na medida em que reflete e reforça a vampirização do mundo material e social do mundo concreto pelo mundo abstrato das finanças então economia do conhecimento é um termo para justificar a desindustrialização não é à toa que o Mourão usou esse termo o Mourão adora usar esse termo não estamos na época da economia do conhecimento toda economia é do conhecimento em um país para se desenvolver ele precisa ele precisa desenvolver todas as suas etapas da revolução industrial precisa desenvolver a primeira a segunda a terceira e a quarta revolução industrial ao mesmo tempo não é uma sucessão de fases é uma coexistência em que uma vai reforçando a outra os produtos da quarta revolução os produtos da quarta revolução industrial eles incrementam a produtividade a eficiência dos da primeira revolução industrial as novas técnicas de informática aumentam a produtividade da indústria têxtil não existe uma oposição entre elas não é à toa que o país no mundo que mais se desenvolve hoje que é a China ela desenvolve ao mesmo tempo as suas quatro revoluções industriais ao mesmo tempo e as articula dentro de uma estratégia de desenvolvimento os países que acabaram com a sua indústria texco acabaram com a sua indústria siderúrgica com a sua com a sua com a sua com a sua indústria ferroviária os países que acabaram com isso para ficar só com economia com a dita economia do conhecimento esses países não estão conseguindo manter o padrão de vida que mantinham até um tempo atrás é exemplo dos países europeus muitos se desfizeram dos seus estaleiros das suas siderúrgicas das suas refinarias de petróleo e só com a dita economia do conhecimento não estão conseguindo manter o padrão de vida que eles se acostumaram a ter no século passado a China desenvolve tudo isso ao mesmo tempo e quando ela desenvolve o setor de informática da dita economia do conhecimento quando ela quando ela desenvolve o semicondutores ela está desenvolvendo também ela ela dá subsídios para desenvolver também a sua indústria de petróleo aumentando a a produtividade e a eficiência da sua maquinaria da sua indústria de calçados de indústrias que são consideradas como santos de revoluções industriais anteriores mas na verdade o processo de desenvolvimento é um processo articulado e integrado entre diferentes etapas então não existe essa de economia do conhecimento toda economia é do conhecimento e toda produção além de desenvolver uma grande gama de conhecimento não existe uma produção que seja do passado o próprio processo produtivo vai se aprimorando com o tempo mas para que nós tenhamos consciência disso é preciso que a gente se disfarça dessa dessa ideologia de que temos que abandonar a nossa siderurgia nossa indústria de petróleo nossas hidrelétricas a energia nuclear o domínio do átomo para ficar só com a dita economia do conhecimento aí você não vai ter nem economia e nem conhecimento você não vai ter absolutamente nada então esse negócio de economia do conhecimento é só para justificar a desindustrialização do país não sei ainda se eu tenho algum tempo deixa eu só fazer uma breve interrupção Felipe para esclarecer para as pessoas o seguinte nós tivemos sim uma interrupção no sinal na maior parte das plataformas acontece o seguinte às vezes acontece e por isso que a gente sempre fala o ponto de encontro é em duploexpresso.com toda vez que cai o sinal automaticamente começa uma nova transmissão então mesmo que você queira continuar assistindo no twitter via periscope é só você ir lá e dar um reload no perfil tanto do duploexpresso como do meu pessoal que você vai encontrar a transmissão que começa depois no máximo o que é perdido quando essas interrupções acontecem é 5 segundos 10 segundos no máximo porque ele automaticamente começa uma nova transmissão mas infelizmente gera um novo link então tanto no youtube como no facebook como no twitter que é o que usa o periscope você tem um novo link e aí durante o programa nós vamos lá o pessoal da produção edita a postagem do programa no site e substitui o link para colocar o que está ao vivo depois quando a gente terminar aqui eu vou pegar o arquivo que eu tenho integral que esse programa está sendo enquanto a gente está transmitindo a gente está gravando ao mesmo tempo sem interrupção e aí sim eu vou poder subir para o youtube ele integral e colocar lá no site mas é o que a gente fala a gente não pode ficar refém dessas redes sociais do comodismo ela não é confiável ontem o youtube saiu do ar no mundo inteiro hoje teve esse problema lá nesses servidores que fazem a retransmissão para diversas plataformas e caiu mas é por isso que a gente sempre reforça o ponto de encontro em duploexpress.com onde a gente reatualiza agora se você está na plataforma se você está no facebook se você está no youtube se você está vendo pelo twitter no periscope é só você dar um reload que vai aparecer já uma nova postagem começando é lógico é o ideal não é o ideal é péssimo todo mundo que estava vendo a gente perde e começa do zero de novo as pessoas a acharem o link agora acontece a tecnologia sim está aí o Felipe falando que a economia 4.0 não resolve tudo às vezes é complicado então a gente não pode confiar totalmente já dizia o meu avô saudoso avô que quem tem dois tem um quem tem um não tem nenhum a gente tem que se precaver e uma plataforma que pelas suas circunstâncias não cai é o VK plataforma russa ela demora mais para interromper uma transmissão e começar outra então mesmo quando tem uma quebra do sinal ela mantém o link e continua então quem está assistindo pelo VK deve ter ficado uns 5 ou 10 segundos preto e aí depois voltou a fala do Felipe Quintas mas é o que a gente está falando a gente sempre reforça aqui para o pessoal estreitar os laços com o site diretamente o duploexpresso.com e um outro aviso também Felipe então você tem mais tempo porque o Rubem Gonzales olha aí olha a lei de Muff o Rubem Gonzales está sem internet na casa dele caiu o sinal ele está falando do pessoal do suporte ele já estava tentando resolver mas então a gente pode ir conversando aqui enquanto ele está resolvendo esse problema a gente está falando a internet não é 100% né galera é isso aí Felipe ah peraí seu microfone está fechado deixa eu abrir aqui peraí vai lá não só a internet não é 100% e também a economia 4.0 não pode vir em detrimento da economia 1.0 da 2.0 da 3.0 por exemplo questões informáticas por exemplo para você produzir um computador além dos conhecimentos mobilizados para a produção do sistema operacional e tudo mais que é o que atribui-se como sendo economia 4.0 mas para isso você precisa fazer um chip também e o chip precisa de o chip ele não cai do céu ele precisa ser manufaturado através de matérias-primas nióbio por exemplo então para você ter uma indústria de informática você precisa ter uma indústria de mineração também para extrair esse nióbio você precisa ter uma indústria siderúrgica que é para fazer que é para fazer a embalagem do computador o gabinete do computador porque se você deixar o chip em cima da mesa não vai funcionar o computador precisa de um gabinete o gabinete é feito de aço e o aço precisa ser uma extração da matéria-prima do ferro depois passar por um processo de siderurgia tem plástico também ou seja você precisa extrair petróleo e refinar esse petróleo em plástico e quando um país se desenvolve ele faz tudo isso através de empresas nacionais dentro do seu próprio país e ao mesmo tempo as novas tecnologias da economia 4.0 aumentam a produtividade da mineração da siderurgia da indústria de petróleo é um efeito é uma cadeia de efeitos recíprocos e se é retroalimento num processo de desenvolvimento essas quatro etapas da economia a 1.0 a 2.0 a 3.0 a 4.0 elas se retroalimentam elas elevam a produtividade uma da outra e conferem a base necessária para que a outra para que a outra surja e continue se desenvolvendo então esse negócio que nós temos a indústria de petróleo é coisa do passado a moda agora economia 4.0 não você não vai ter uma economia 4.0 se você não tiver uma indústria do petróleo se você não tiver a sua economia 2.0 3.0 1.0 bem desenvolvida não é à toa que a China que é o país que mais se desenvolve no mundo ela desenvolve essas quatro etapas todas ao mesmo tempo em articulação entre elas e o Brasil tem muitos recursos naturais o Brasil tem minérios o Brasil tem petróleo o Brasil o Brasil tem tudo o que precisa para se desenvolver basta que ele assuma o controle sobre os seus próprios recursos e que os mobilize para para produzir coisas os bens intangíveis não são independentes dos tangíveis você não pode desenvolver uma tecnologia de design por exemplo vai ser design para que? você vai projetar um avião por exemplo para ter o design do avião você precisa produzir o avião naturalmente não tem o design não está independente do mundo material é a forma que esse mundo material vai assumir para isso você precisa que esse mundo material esteja bem desenvolvido além disso o desenvolvimento crescente significa receitas crescentes rendas crescentes e só assim o Estado vai poder financiar a sua educação financiar o seu nível técnico em um nível maior para proporcionar o ingresso de mais pessoas como mão de obra qualificada nessas novas etapas da revolução industrial que mais uma vez não excluem as demais mas pelo contrário para fazer novas revoluções industriais é preciso que as outras estejam muito bem consolidadas e para que essas anteriores se consolidem aumentem sua produtividade se modernizem é preciso desenvolver as novas revoluções industriais uma coisa não exclui a outra não podemos cair nas parrelas de que a economia do conhecimento substitui a economia dita do conhecimento porque é toda economia do conhecimento a gente não faz que essa economia 4.0 substitui as outras pelo contrário supõe as outras porque sem essas outras não vai ter 4.0 coisa nenhuma bem uma outra ideologia também que faz muito mal para o desenvolvimento do país essa é mais polêmica mas essa discussão precisa ser feita é o ambientalismo o ambientalismo pelo menos na sua versão na sua versão dominante é claro existem grupos ambientalistas que são sérios que realmente almejam como projeto político a economia dita a proteção dos recursos naturais a sustentabilidade que tudo isso é necessário mas não é o ambientalismo do algor que é o ambientalismo dominante é esse ambientalismo que virou moda nos círculos da esquerda ocidental aliás nesse ano de 2019 é impressão porque esse ano de 2019 na Europa e nos Estados Unidos ser de esquerda é ser ambientalista lá ao gore se você não estiver em pânico com as mudanças climáticas você automaticamente não é considerado de esquerda na Europa e nos Estados Unidos isso é uma coisa que começou esse ano pelo menos essa febre esse surto coletivo aí vendo isso até entendo um pouco mais o surto coletivo do brasileiro de tanta gente no Brasil votando no Bolsonaro ano passado porque se tem europeu que chora que fica chorando com as ditas mudanças climáticas que tem tanto europeu em pânico com as mudanças climáticas principalmente no meio da esquerda porque o brasileiro não pode estar em sur não pode ter entrado em surto elegendo o Bolsonaro o nível de loucura é semelhante e o nível de perversidade que está por trás da fabricação dessa loucura também é semelhante aliás são feitos pelos mesmos grupos diga-se de passagem então esse ambientalismo dominante qual é a premissa desse ambientalismo dominante não é a não é a new age não é defender os bichinhos é a economia política clássica de Davi Ricardo e Thomas Maltos são esses os pressupostos que estão por trás desse ambientalismo dominante que o que essa economia política clássica defendia defendia que havia uma insuficiência de recursos para sustentar uma população crescente e que haveria uma tendência espontânea no próprio âmago da produção capitalista a tendência a estagnação e a crise a menos que o padrão de vida da maioria das pessoas fosse rebaixado então a economia política clássica Ricardo e Maltos falava esse negócio aí dos salários dos operários aumentarem eles aumentaram o seu padrão de consumo isso não vai dar certo os recursos não são suficientes essa população vai se reproduzir não vai haver espaço para todo mundo e vai ter uma crise uma estagnação o argumento é mais complexo e outra oportunidade posso expô-lo com mais sutileza mas basicamente é isso o que eles defendiam deliberadamente você pega lá o Ricardo e o Maltos falava eles estão definindo abertamente isso é que o padrão de vida do povão dos trabalhadores se mantivesse rebaixado dentro do que eles chamavam de salário natural para que para que não houvesse essa crise essa tendência a estagnação e para que o capitalismo e para que o capitalismo continuasse indo muito bem obrigado a despeito das pessoas não irem então o que esse ambientalismo quer herder direto dessas concepções do Ricardo e do Maltos da economia política clássica o que esse ambientalismo nega é a capacidade do ser humano em especial nos países periféricos de utilizar plenamente seus recursos produtivos para sustentar em níveis cada vez mais elevados uma população crescente foi como lá a menina lá da da Suécia a Greta Thunberg falou que se todo mundo tivesse padrão de vida de um sueco precisaria de quatro planetas terra e meio ou seja então como não vai haver quatro planetas terra na verdade esse quatro e meio é o padrão dos Estados Unidos a Escandinávia está um pouco abaixo disso mas ainda assim precisaríamos de mais planetas terras do que nós temos à nossa disposição isso é uma mentira ela falou eu lembro dela ter falado da Suécia mas Suécia e Estados Unidos nesse caso são intercambiáveis em termos de qualidade de vida o que é uma mentirada por exemplo eu olhei muito bem e falava assim se cada chinês tiver o padrão de vida dos Estados Unidos o planeta terra vai acabar bem a China está se desenvolvendo cada vez mais e o planeta terra não está acabando por conta disso mas curiosamente esse pânico em relação às mudanças climáticas vem justamente quando começa a cair a ficha do mundo de que o futuro de que o século XXI é chinês aí começa a haver o pânico com as mudanças climáticas quando era os Estados Unidos que estavam se desenvolvendo não tinha isso agora que a China está tendo coincidência ou será coincidência eu não acredito em coincidências nesses casos então aí eles usam essa turma aí desses ambientalistas mainstream eles usam a justificativa furada de salvar o planeta para justificar a privatização e a desmaterialização das sociedades para favorecer a acumulação financeira essa acumulação em que dinheiro faz dinheiro sem passar pelos processos materiais de produção e é nesses processos materiais de produção que residem as sociedades e as pessoas então aliás esse ambientalismo isso não é financiado por grandes grupos financeiros sempre foi começa aliás esse ambientalismo começa com o relatório Limites ao Crescimento de 73 do Clube de Roma liderado pelo David Rockefeller logo quem esse que é a pedra angular do ambientalismo quanto justificativa para impedir o desenvolvimento e nos países centrais hoje a neura com as mudanças climáticas que são uma farsa não há mudanças climáticas no mundo pelo menos não as que o homem tenha capacidade de interferência se há mudanças climáticas no mundo e com certeza mas isso é um processo natural é um processo estrutural leva milhões de anos o ser humano não tem nada a ver com isso já havia mudanças climáticas antes do homem chegar e haverá depois que o homem desaparecer não é para a gente se preocupar com esse tipo de coisa o homem não é responsável pelas mudanças climáticas e essa neura com mudanças climáticas está substituindo na esquerda aquele ímpeto de produção e socialização que sempre a caracterizou a substituir por uma neura de combate às mudanças climáticas aliás foi o próprio Al Gore que falou que depois do comunismo o que manteria o mundo livre e unido seria a luta contra o aquecimento global então a gente já vê aí a que serve esse tipo de esse tipo de ideologia né Felipe é bebe mago aí só vou fazer um comentário brevíssimo sobre isso que é o seguinte nós quando fizemos aqui a análise do resultado da da eleição europeia a gente identificou exatamente isso no domingo da eleição eu e Patrícia vou que se você estivesse aqui você ia ficar chocado vendo a propaganda política eleitoral da França porque só se falava sobre mudança climática a urgência ecológica como ele chama a urgência ecológica como você falou é uma histeria coletiva eu não partilho da sua visão de dizer afirmar eu falei que eu não posso afirmar nem que sim nem que não porque não é mera de competência que a mudança climática que acontece se ela é antropogênica causada pelo homem ou não de fato a maior parte dos cientistas e até quem diz que é eles não dizem que é eles falam que é a maior probabilidade mas eles não afirmam categoricamente nem quem defende é você falando então com certeza a mudança climática é antropogênica ela é causada pelo homem é o mais provável eles veem lá aquela questão do ice core como fala em português os núcleos de gelo o pessoal perfura na taxa e tal aí vai vendo o histórico de emissão de gás de carbono e tem coisas interessantes de fato no estágio atual é bastante pouco o que a gente pode fazer enquanto sociedade humana global nem que a gente quisesse para impedir o que já está acontecendo porque primeiro já está quase numa reação em cadeia que o metano do permafrost na Sibéria está sendo liberado então depois tem muito metano no solo congelado da Sibéria quando você aquece libera o metano e o metano ele tem um efeito para quem partilha dessa tese um efeito a sua contribuição para o efeito estufa é muito mais muito acho que é 16 vezes maior do que o dióxido de carbono CO2 então com isso você começa uma reação em cadeia que o metano sai esquenta mais aí libera mais metano e por exemplo se a gente tiver vulcanismo que é algo que a gente não controla sei lá cinco vulcões entrarem em erupção acabou não tem nada que você possa fazer da sua redução que vai impedir o aumento desses gases na atmosfera então de fato mesmo que a gente conseguisse controlar nossas emissões e diminuir a gente tem que ficar todo mundo rezando quem tem fé Carlos Krebs o ateu eu não sei o que faz na história falar não vulcão por favor não entre em erupção permafrost por favor pare de derreter que não acontece então assim realmente é complicado mas Rômulo se os vulcões entrarem em erupção nós teremos um lançamento absurdo de fumaça na atmosfera certo e apesar de ser ter muito CO2 nessa fumaça essa fumaça ela serve como um escudo assim como por exemplo as calotas polares serve como um escudo contra a radiação solar direta então ao mesmo tempo em que tu aumenta o CO2 tu vai diminuir a temperatura porque o Sol não vai conseguir bater direto na superfície terrestre como bateria sem a presença dessa fumaça na atmosfera então há um esfriamento na verdade se nós tivermos um vulcanismo atuando a diferença por isso que mudou antigamente o pessoal falava aquecimento global e agora fala mudança climática porque nem toda a região vai aquecer algumas esfriam então isso aí é um efeito aquela coisa de Gaia você não sabe exatamente qual vai ser o efeito líquido de você colocar por exemplo essas nuvens aí na atmosfera junto com o restante então é uma coisa que tem que ser vista e é como a gente falou a gente tem qualquer controle sobre isso agora o que é importante isso não é anódino isso não é espontâneo como está apontando o Felipe é isso ter virado sinônimo de ser esquerdo hoje em dia e aí eu volto ao que eu estava falando Felipe você ia ficar chocado se você visse a propaganda porque de fato ser de esquerda na Europa hoje é ser contra a industrialização é ser contra a indústria é ser esse pessoal totalmente surtado é urgente ou você faz isso acabou e as campanhas políticas eram essas mesmo de instaurar o pânico na população e elas deram frutos o Partido Verde em âmbito europeu cada seção do país mas que é uma campanha que eles costumam fazer coordenadas em nível continental cresceu bastante e se tornou por exemplo na França a maior força de esquerda do que eles chamam de esquerda então ele chegou na frente muito na frente do Jean-Luc Mélenchon acho que quase entre duas e três vezes mais que o Jean-Luc Mélenchon e o velho Partido Socialista e mesmo esses se você fosse ler a campanha deles era ecologia não sei o que e tal e isso se tornou sinônimo então assim como o sinônimo de ser esquerda já tinha virado o pessoal das pautas para frentex comportamentais morais identitários agora a isso se somou essa questão que é ah não se você é contra as mudanças climáticas assim como se você pudesse ser contra a favor de uma coisa quase da natureza enfim mas eu tenho muito ceticismo com relação embora não é minha área de especialidade então eu tendo a acreditar no que é o consenso científico dizer que o mais provável é que nessa quadra da história a origem pelo menos o detonador desse processo que agora já se tornou uma coisa global e natural pode ter sido agora eu tenho dúvidas um se qualquer coisa que a gente possa fazer a essa altura posso evitar tenho sérias dúvidas sobre isso e segundo da instrumentalização política para impedir o desenvolvimento dos países mais pobres em desenvolvimento dos países periféricos etc se isso não está sendo usado então tem aquela história que eles falam na regulação disso em nível internacional que é a responsabilidade comum mas diferenciada porque todo o carbono o estoque de carbono que está na atmosfera quem emitiu foi o pessoal quando estava se industrializando lá desde o século 18 o pessoal do norte e agora eles falam não então vocês têm uma responsabilidade maior mas essa responsabilidade maior não se traduz em eles terem que reduzir a emissão deles e todo mundo ficar com a mesma emissão per capita não é dizer que eles têm que financiar a adaptação e a mitigação dos países em desenvolvimento então justamente isso para não industrializar para não fazer tal e pagar uma coisa ali para adaptar ah está na seca vamos fazer aí projeto de furar poço artesiano tal essa responsabilidade compartilhada mas diferenciada é mais para eles serem obrigados a fazer fundos compensatórios miseráveis assim não vão desenvolver esses países do que propriamente dizer que eles têm que igualar a emissão per capita de óxido de carbono com os demais países então realmente isso aí é política por isso não é ciência e o que é interessante o Felipe eu acho que já discuti isso aqui é que essa ideologia em muitos casos do meio ambiente ela casa perfeitamente com o neoliberalismo naquela pauta de decrescimento já estão defendendo o decrescimento da economia e principalmente quando você tem algumas pessoas xiitas talibãs que são ecologistas e não são humanistas elas adotam uma postura utilitarista com relação ao objetivo delas que é a redução das emissões então não importa como você reduz importa que você no final reduza então se você para reduzir tiver que deixar o Brasil e os países pobres sem comer carne de vaca porque a vaca arrota e sai metano se é necessário está bom está bom eles não tem assim não tem a condição não tem um mínimo ético moral falando assim não o que não se discute é que todos tem que ter dignidade a partir daí a gente discute como vamos reduzir a emissão não eles tem uma visão totalmente utilitarista sem nenhum constrangimento moral de uma dimensão humanista de que cada pessoa tem dignidade então isso aí é política na veia e realmente está havendo essa instrumentalização por esses setores monetaristas neoliberais de mais uma vez estarem conseguindo pautar o que a gente chama de esquerda que não é esquerda então esse senhor aí o Yannick Jadot que foi o cabeça de chapa do partido ecologista ele é herdeiro do Daniel Combenjit ele foi a cria do Daniel Combenjit que apoiou Emmanuel Macron que é um neoliberal ele automaticamente já se cassifou para ser candidato em 2022 à presidência e olha que interessante você fala mas ele deve ser uma ameaça então ao capitalismo não, quando terminou a campanha todos os veículos estão felizes dizendo que ele agora é o político mais admirado na França na atualidade então não há nenhuma contradição entre o neoliberalismo e esse ecologismo esse ecologismo enfim esse movimento ecologista muito pelo contrário Felipe Quintas deixa eu ver aqui pronto, pode falar você falou aí da esquerda identitária progressista a gente ainda vai sentir saudade dessa esquerda identitária porque pelo menos a pauta delas era a luta por pessoas por pessoas de fato que sofriam sofrem uma série de discriminações e que precisam ser mais protegidas apesar do meio se equivocar o objetivo era justo o problema que essa nova esquerda que só luta contra mudança climática além de não proteger pessoa nenhuma está lutando contra uma coisa que é inútil lutar contra que não está na alçada do ser humano lutar para isso nessa questão do CO2 já foram feitos vários estudos posso passar vários aqui o próprio Geraldo que veio aqui ontem fez uma exposição sensacional ele tem um livro sensacional também chamado A Fraude do Aquecimento Global é um livro que eu recomendo bastante ele é geólogo e ele elenca os dados ele mostra claramente que não existe relação entre a variação de CO2 e a variação de temperatura ao longo da história é claro que com isso não está falando que é por causa disso que tem que jogar CO2 na atmosfera adoidado que tem que ser fumaceiro porque existe uma questão que não é ambiental e social ao mesmo tempo do bem-estar das pessoas é claro que ninguém quer viver num ambiente poluído o problema é que esses grupos ambientalistas não estão preocupados com o nível do bem-estar das pessoas a principal preocupação deles é encarecer a matriz energética forçar a substituição de uma matriz energética que a humanidade já domina relativamente bem no caso de usinas hidrelétricas usinas termelétricas nucleares substitui isso que já existe um domínio relativamente avançado sobre isso para substituir por fontes de energia que ainda são muito pouco aproveitadas extremamente caras a transição a transição energética na Alemanha coloca a Alemanha como um dos países com a energia mais cara do mundo então é claro que vai se desindustrializar é claro que vai perder empregos é claro que o padrão de vida das pessoas vai cair porque uma das questões fundamentais para o bem-estar é a disponibilidade de energia a preço mais baixo se essa disponibilidade diminui e os preços aumentam o bem-estar automaticamente diminui porque não se faz absolutamente nada sem energia então aí fica nessa coisa aí eu acompanho algumas páginas de esquerda na Europa eu até parei de acompanhar porque dá muita raiva de olhar e ver que só fala e é uma coisa muito recente uma coisa desse ano particularmente até o ano passado era questão era questão principalmente identitária só que já assumiu essa questão ninguém mais se preocupa com mulher ninguém mais se preocupa com 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 homossexual e são causas justas porque essas são as demandas são legítimas em grande parte embora os meios não fossem corretos muitas vezes até prejudicassem mais mas eram pautas legítimas aí já substituiu tudo isso por mudanças climáticas para nossa sorte a maioria da população ainda não compra essa ideia então eu entrei numa página da Suécia uma página comum que todo mundo entra lá e a maioria das pessoas jogando pedra nesse pseudoambientalismo mas aí o que acontece quem acaba capitalizando essa repulsa a esse pseudoambientalismo é a extrema-direita e aí a extrema-direita acaba ganhando voto com isso esse ambientalismo ganha espaço na antiga no que antes era de esquerda no espaço que antes era de esquerda então você vê aí o Melanchon o Partido Socialista perde espaço com o Partido Verde herdeiro do o cara herdeiro do Daniel Combendi que não europeísta ultra-liberal que não à toa foi o pivô de maio de 68 saudades do De Gaulle os franceses deveriam se eu fosse francês eu teria muita saudade do De Gaulle eu acho que até que tinha o Ministério de L'Equipemain que era o ministério que cuidava da infraestrutura do país das utilidades públicas do país que foi criado pelo De Gaulle em 67 para aperfeiçoar a infraestrutura do país e que eu acho que não sei se foi com Macron ou se foi com Holandes que mudou o nome para Ministério das Mudanças Clímicas do combate às mudanças climáticas você então há algum tempo já há algum tempo acho que é desde o governo do Holandes que virou o Ministério da Transição Energética é da Transição Energética enfim mas está dentro dessa ideia outra coisa também que não se pode é demonizar o CO2 o CO2 é o gás da vida isso a gente aprende na escola o CO2 é o principal nutriente para as plantas fazerem fotossíntese e é o composto básico para a formação da biomassa a gente só está aqui por conta do CO2 eu não estou falando do CO2 em excesso mas o problema é que a mídia financista demonizou o CO2 colocou o CO2 como sendo algo como sendo algo ruim quando se fala em CO2 todo mundo lembra de alguém sufocando no meio de uma fumaça quero cheirar a fumaça de óleo diesel é tipo isso mas o CO2 é o gás da vida o CO2 é bom e ele não é o principal responsável por elevar as temperaturas e nem a ação humana é o seu principal emissor 95% da presença do CO2 nessa atmosfera é proveniente de fontes naturais e como eu já disse a variação das temperaturas mundiais não acompanha a variação da presença do CO2 e essa demonização do CO2 além de demonizar a própria vida também significa impedir a utilização dos recursos energéticos hoje disponíveis de forma mais acessível o que acaba resultando no impedimento do desenvolvimento dos países e fortalecendo a posição da especulação sobre a produção então toda produção passa a ser a ser demonizada porque um exemplo o Greenpeace tem um ranking ambientalista um ranking ecológico e o Greenpeace rebaixou o México no governo López Obrador porque o López Obrador está querendo construir refinarias no México refinarias estatais para que o México volte a nacionalizar o refino do petróleo volte a ter a sua soberania energética na produção de outros derivados de petróleo imediatamente o Greenpeace já se colocou contra e já rebaixou a nota do México ou seja o Greenpeace usando o ambientalismo para impedir o México de construir refinarias impedir o Estado mexicano de construir refinarias quando essas refinarias mexicanas estavam sendo entregues para ExxonMobil para Standard Oil o Greenpeace não estava nem aí estava passando quando teve lá o vazamento de petróleo da BP da British Petróleo no Golfo do México o Greenpeace não falou nada aí é o López Obrador que ele construiu refinarias no México para aumentar o desenvolvimento e o bem-estar do México o Greenpeace já se coloca contra várias outras obras de infraestrutura que o López Obrador está querendo fazer no México os grupos a máfia a máfia verde a máfia ambientalista ou melhor pseudo ambientalista eu já vou dizer o que é ambientalismo mesmo e qual é o ambientalismo pelo qual devemos lutar mas não é o do Greenpeace o Greenpeace se coloca contra o desenvolvimento dos países já fez isso no Brasil no caso do Belo Monte está fazendo agora no México contra o López Obrador só que a justificativa deles é que o López Obrador é contra o clima aliás é a chantagem favorita da esquerda europeia da esquerda norte-atlântica se você está contra o clima ser contra o clima é igual ser contra o sol é ser contra um fenômeno que está muito acima de nós que nós temos que ser a favor do desenvolvimento do bem-estar dos nossos países e é para o ambientalismo ambientalismo menstrual esse pseudo ambientalismo serve para impedir isso pois é vou dar um exemplo para mostrar essa coisa não tem nenhuma ONG ambientalista importante nenhuma que se interessa em defender a estação ecológica de Itamoios em Angra dos Reis essa estação ecológica o Bolsonaro quer acabar sob o pretexto absurdo irracional de fazer daquele trecho de um quilômetro que fica ao lado da usina nuclear ele quer fazer disso a Cancun brasileira ele disse que quer fazer isso é um absurdo isso é completamente isso é completamente irracional ao lado tem uma ao lado tem uma usina nuclear e na verdade ele só está querendo acabar com a estação ecológica de Itamoios para se vingar porque ele tomou uma multa ali em 2012 por pesca irregular e só que se ele acaba com aquela estação ecológica que a única coisa que vai acontecer ali é favelizar Angra dos Reis é uma cidade muito pobre é uma cidade que tem um déficit habitacional gigantesco e se reflete em uma favelização muito rápida da cidade e se simplesmente acabar com a estação ecológica se o Bolsonaro acabar com a estação ecológica por mera vingança o que vai acontecer aquilo não vai se tornar Cancun não há espaço para aquilo se tornar Cancun não há infraestrutura para aquilo se tornar Cancun não há não há apelo turístico para aquilo se tornar Cancun não tem uma usina nuclear ao lado vai ser um desastre e ali é uma área importante existem várias espécies ameaçadas várias espécies ameaçadas de extinção que dependem daquele trecho de um quilômetro para sobreviver o que o Bolsonaro está querendo fazer é absurdo e irracional mas não tem nenhuma ONG ambientalista importante se mobilizando em favor da estação ecológica dos Tamões por quê? porque até onde se sabe não tem ouro não tem mióbio não tem terras raras ali embaixo se um dia descobrirem aí é capaz deles realmente passarem a defender aquela área aí o que as ONGs ambientalistas se opõem? a que elas se opõem? se opõem a usina nuclear que foi o que levou algum desenvolvimento para a Angra dos Reis se um governo quiser realmente se envolver a Angra dos Reis não é acabando com aquele trecho de um quilômetro da estação ecológica dos Tamões que precisa ser preservado e precisa ser preservado não só por uma questão ecológica mas por uma questão social também porque se tiver algum vazamento na usina nuclear não afeta alguma comunidade humana imediatamente essa estação acaba servindo de antepário então esse é um ambientalismo importante que precisa ser defendido é um ambientalismo que vem conjugado com o desenvolvimento dos países e dos locais quando a usina de Angra foi construída quando foi feito o programa nuclear a estação ecológica de tamanho já foi projetada para aquela área então construiu-se a usina nuclear aumentando a oferta de energia aumentando o domínio tecnológico do país sobre um recurso estratégico que é o controle do átomo e dos processos de fissão para fins energéticos para fins civis isso é muito importante e a estação ecológica veio a reboque disso acompanhando esse desenvolvimento porque industrialização desenvolvimento e preservação do meio ambiente não se opõem mas precisa ser uma preservação bem feita bem pensada uma preservação que não seja misantropa que não relegue o ser humano ao segundo plano mas que coloque o ser humano em primeiro plano e a partir daí possa fazer com que ele estabeleça uma relação saudável de parceria com o meio natural se alguém quer desenvolver Angra e Angra precisa de muito desenvolvimento não é com turismo que aquilo vai se desenvolver turismo não gera renda e o pouco que gera vai tudo para a mão de dono de hotel e pousada que em geral é uma praga uma praga social em vários aspectos Angra dos Reis já tem o vilã nuclear já tem já tem tem estaleiro ali tem porto ali é uma área propícia para uma arrancada de desenvolvimento utilizando os recursos que já tem que já tem ali não é acabando com a estação ecológica que vai se desenvolver aquela área muito pelo contrário acabando com a estação ecológica a única coisa que vai acontecer é aquilo favelizar e aumentar ainda mais a pobreza daquela região mas curiosamente não tem nenhuma ONG preocupada com a estação ecológica de Tamojo todas elas estão preocupadas com o clima de proteger o clima essa entidade acima essa entidade acima da gente e com as pautas concretas as pautas que deveriam ser defendidas por eles não estão não estão defendendo e não é para defender porque essa pauta de combate às mudanças climáticas não serve para outra coisa além de justificar o subdesenvolvimento dos países e das sociedades reforçar esse subdesenvolvimento se o Bolsonaro está acabando com a Petrobras se o Bolsonaro está dilapidando a Petrobras agora segundo ele para salvar a civilização judaica o cristão ocidental cujo Deus é o Trump vocês vão ver aí que se a Alexandria ou o caso o Cortez assumir nos Estados Unidos o governo que ela colocar aqui digamos da Taba Tamaral Taba Tamaral é o equivalente da Alexandria ou o caso Cortez aqui no Brasil aí você vai ver a Taba Tamaral dilapidando a Petrobras que é o que ela vai fazer se tiver a oportunidade ela vai dilapidar a Petrobras para depois e vai justificar isso dizendo que a Petrobras é uma indústria suja e que prejudica o meio ambiente e contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas então hoje a dobradinha Trump e Bolsonaro dilapida a Petrobras para supostamente salvar a civilização cristã ocidental a dobradinha o caso Cortez e Taba Tamaral depois vai dilapidar a Petrobras porque a Petrobras contribui para as mudanças climáticas e aí a gente vê que os donos tanto do Trump quanto do caso Cortez os donos do Bolsonaro e da Taba Tamaral são os mesmos que é a banca são os donos do mundo uma outra questão também que não necessariamente tem a ver com o ambientalismo mas cuja discussão é importante eu mesmo já travei essa discussão aqui quase nunca uma discussão agradável de se fazer porque mexe com muita passionalidade mas é uma discussão necessária essa questão indígena saiu uma matéria ontem no UOL falando que com a saída dos médicos cubanos do país com essa expulsão dos médicos cubanos que o Bolsonaro fez uma expulsão absurda louca insana genocida eu considero a expulsão dos médicos cubanos do Brasil uma estratégia de genocídio de grande parte da população brasileira que não tem outra forma de ser atendida pela medicina se não através de médicos cubanos o Bolsonaro está privando uma boa parte da sociedade brasileira de ter acesso a uma medicina de qualidade o médico brasileiro não vai para o interior não é da formação os cursos de medicina no Brasil não preparam a pessoa para lidar com o Brasil profundo com esse Brasil miserável não lida faculdade não estou falando que sou contra é um dado objetivo é um fato objetivo as faculdades de medicina trabalham a pessoa para ela para ela atender a Paola de Oliveira na Avenida Paulista não trabalha para atender a dona Cutinga que está morando lá no interior do Mato Grosso do Sul é analfabeta não tem saneamento básico o médico cubano é preparado para isso e daí a necessidade dele o Bolsonaro expulsou ele está tendo uma mortandade de índio no interior do país na região do Xingu e tudo mais o que é que isso prova isso prova que os índios os indígenas eles não precisam apenas da sua cultura própria embora a cultura indígena precise ser preservada sobre vários aspectos mas não é os isolando dos benefícios do progresso técnico do desenvolvimento que vamos preservar a cultura deles muito pelo contrário se nós os isolarmos do progresso técnico do desenvolvimento eles vão morrer eles vão morrer dadas as condições miseráveis nas quais eles acabam acabam sendo submetidos e é de fato o que aconteceu o Bolsonaro tirou os médicos dali e eles estão morrendo já não tem saneamento básico não tem infraestrutura não tem nada objetivamente os índios brasileiros vivem em condições miseráveis semelhantes às da África subsaariana isso não é só por conta das invasões dos fazendeiros embora isso também contribua até mesmo os índios que vivem mais isolados longe de grileiros fazendeiros raça ruim mesmo esses índios eles vivem situações condições sociais muito precárias muito ruins ainda mais porque eles ficam confinados em áreas dentro das reservas indígenas então os dejetos deles vão se acumulando e vai atraindo doença enfim um horror mortalidade infantil elevadíssima então tirou o médico cubano piorou a condição o que isso prova que a falta de desenvolvimento que a falta de acesso a uma infraestrutura física e social adequada só contribui para a mortandade dos índios não contribui para protegê-los aí vem aí um Eduardo viveiro o esticacho da vida que é contra a vacina contra o Estado vacinar as pessoas ele quer o que? ele quer matar as pessoas só pode ser isso efetivamente o Bolsonaro realizou o desejo dele de tirar a medicina branca e ocidental do acesso aos indígenas e o resultado foi catastrófico para eles isso só prova que as condições que eles vivem não garantem a sobrevivência deles ou seja os índios não precisam apenas da sua cultura própria mas também de condições materiais básicas que só podem ser supridas por uma estratégia de desenvolvimento produtivo e social em todo o país e que supera esse modelo exportador agrário extrativista hoje prevalecente porque não adianta fazer o que o Heleno defende o que o Heleno quer é tirar o indigenismo e colocar e colocar boi e soja dar todo o poder do centro-oeste e na Amazônia para para grileiro para madeireiro para fazendeiro para pistoleiro de todo tipo isso só vai piorar a situação aliás o próprio subdesenvolvimento das regiões norte e centro-oeste gera como única atividade capaz de gerar renda é essa ocupação predatória do meio ambiente essa ocupação predatória do meio ambiente vem acompanhada de relações sociais extremamente autoritárias e violentas nas quais os índios são os principais prejudicados não só eles na verdade a população pobre dessas áreas nas quais os índios são parte o indigenismo no Brasil não quer que as políticas públicas pensem o índio como pobre e miserável porque efetivamente eles são pobres e miseráveis estão inseridos dentro das sociedades como pobres e miseráveis e sofrem todas as consequências negativas da pobreza e da miséria e essas consequências só serão sanadas se houver uma estratégia de desenvolvimento que integre todo o território nacional dentro de uma elevação das condições sociais e materiais de vida então se falar isso vão dizer já me acusaram de querer o extermínio indígena quem quer o extermínio indígena é quem quer que tudo fique do jeito que está que a Amazônia continue subdesenvolvida que o Centro-Oeste continue subdesenvolvido muitas vezes em nome de uma pureza indígena como se o índio fosse o único habitante dessas regiões como se essas regiões fossem somente dos índios também é deles mas é do Brasil antes de tudo são regiões brasileiras o que o indigenismo hongueiro pretende é desnacionalizar essas regiões e botar assim essas regiões são dos índios não são do Brasil o poder público não pode ter vez só a ONG pode ter vez só que o resultado o resultado disso é que como não há nenhuma não há quase nenhuma ocupação do Estado além de uma ocupação repressiva geralmente por exército polícia e geralmente isso geralmente exército polícia acabam dando cobertura para fazendeiros grileiros chegarem e ocuparem a região aquilo vira uma terra de malboro isso só se só se fortalece porque não existe nenhuma outra atividade produtiva na região então a terra fica abandonada e vira campo livre para esses aventureiros e bandidos de toda espécie então há de se incorporar toda a população brasileira inclusive os indígenas aos benefícios do desenvolvimento e do progresso técnico o índio não precisa abandonar a cultura dele mas ele precisa ter condições melhores de vida senão matérias como as de ontem que fala de um aumento de uma explosão da mortalidade indígena isso vai continuar isso vai continuar acontecendo isso vai continuar piorando e esse indigenismo hongueiro como eu já disse muitas vezes acaba utilizando as populações indígenas como escudo humano para impedir a integração nacional pelo desenvolvimento usa os indígenas como escudo humano e faz chantagem com os outros não constrói uma hidrelétrica não constrói uma usina nuclear não urbaniza isso aqui não constrói uma ferrovia aqui não constrói uma linha de transmissão de energia aqui porque os índios precisam estar aqui só que sem essas obras estruturantes sem o acesso dos índios aos bens aos serviços proporcionados para essas obras estruturantes eles vão continuar miseráveis e vão continuar morrendo para defender a cultura indígena é preciso defender que os índios vivam os índios só vão ver se tiver condições materiais e sociais para isso e essas condições materiais e sociais só vão vir através do desenvolvimento através de uma urbanização de saneamento básico de emprego de emprego formal de qualidade de acesso a educação de acesso à saúde então essa ideologia que coloca o índio como um ser puro que deve viver longe da civilização branca e ocidental para poder preservar a sua pureza isso é uma ideologia nefasta isso é uma ideologia que prejudica não só os índios mas todo o Brasil porque impede que a Amazônia e o Centro-Oeste sejam utilizados efetivamente em favor do desenvolvimento do Brasil e consequentemente os recursos da Amazônia que não são utilizados pelo Brasil acabam sendo utilizados para fora então você tem mineração mineração ilegal plantação de soja criação de boi de pasto que acaba beneficiando os centros mundiais especializando o Brasil não só como produtor exportador de matéria-prima mas como alvo como campo livre para o contrabando internacional utilizando os recursos daqui para finalidades outras que não o do desenvolvimento brasileiro então é preciso repensar essa questão porque os índios enquanto brasileiros eles só vão ser protegidos eles só vão ter condições razoáveis de vida quando todo o Brasil se desenvolver não existe uma oposição entre desenvolvimento e preservação ambiental indígena a preservação ambiental indígena precisam do desenvolvimento para ver esse desenvolvimento precisa que a gente rompa com os antolhos com os obstáculos mentais impostos por esse ambientalismo por esse indigenismo hongueiros a serviço apenas dos seus financiadores que são os centros capitalistas mundiais então é preciso essa suposta autonomia cultural dos índios não pode ser utilizada para isolá-los dos recursos e serviços básicos à dignidade humana e que essa atrocidade contra os índios contra o Brasil além de não poder ficar impune mas acaba ficando impune porque existe todo um tabu em torno dessa discussão eu sei que o que eu estou falando aqui não agrada muita gente mas a questão não é de agradar é de expor o que efetivamente acontece para que a gente possa superar esse obstáculo esse obstáculo mental e possa pensar outra forma do Brasil da sociedade brasileira se relacionar com seus próprios recursos e com a sua própria gente Felipe o que as pessoas responderiam logicamente eu não tenho procuração para defender nem ambientalista nem o pessoal da antropologia que defende esse isolamento dessas comunidades o que eles falam é o seguinte bom muito bem mesmo que primeiramente na questão indígena mais particularmente primeiramente que eles acham que deve ser preservada a cosmovisão dessas pessoas os valores como eles veem e de fato não sobreviveria se tivesse uma integração à sociedade ocidental porque você justamente eles falam que essa dificuldade no meio ambiente por exemplo um Yanomami lá em Roraima que sequer são praticamente pequenos clãs eles autonomamente não querem ter uma sociedade maior do que uma família umas pessoas assim sequer se juntam entre eles mesmos então eles falam assim eles querem preservar essa cosmovisão os valores que são diferentes aí você citou o Viveiros de Castro ele foi quem estudou e isso aí fez uma revolução na antropologia com relação à maneira como os Yanomamis veem o mundo então isso é uma questão aí de realmente difícil arbitragem eu diria assim difícil arbitragem contra o poder público se você prestigia isso esse pessoal eu acho que é quase reconciliável quem acha que tem que manter aquela cosmovisão ao preço ao preço de como você falou ter alta mortalidade infantil como tem baixa expectativa de vida e tal mas que é uma questão de valores não é uma questão que a gente consegue objetivamente aferir agora fora isso para além desse dessa divergência axiológica que eu acho que é irreconciliável tem a questão que eles falariam o seguinte bom tudo bem muito bonito você quer fazer aí botar uma indústria 1.0 2.0 3.0 e 4.0 lá na Amazônia mas o que a gente tem e todos os projetos de desenvolvimento que a gente viu até aqui não foram assim bonitinhos bem pensado com urbanização que a gente tem é lá a cidade que ficou do lado de Belo Monte que é um favelão então assim é bonito a intenção mas a gente tem que olhar as condições materiais e condicionantes do próprio estado brasileiro do modelo de desenvolvimento brasileiro que é bastante falho e todos esses tipos de projetos que foi levados para a região norte o que ele virou em vez das intenções então se precisou oporiam eu acredito esse tipo de objeção que é real também agora eu nesse caso eu fico quase salomônico assim eu fico no meio mas eu acho que eu ó bom assim aí como eu falei é uma questão axiológica de valores eu respeito acho importante a cosmovisão estudar entender ver outras formas de ver o mundo mas eu não estaria disposto eu Romulo não estaria disposto a pagar o preço falar não então é isso as pessoas tem que ter lá a expectativa de vida de 35 anos e as crianças morrerem com doenças que já foram erradicadas pela medicina mas é como eu falei é uma questão moral essa decisão ela não é logicamente que ela tem reflexo na política mas é moral e eu acho que é irreconciliável então assim aí você pode ver bom tem a reserva mas aí manda o médico enfim é uma arbitragem entre coisas difíceis que realmente é difícil para o poder público conseguir somar essas coisas então eu acho importante aqui nesse espaço a gente ter as visões que cada um possa formar a sua posição como eu falei isso aí vai ter vai ter muito quando você fala por exemplo você coloca em dúvida a questão das mudanças climáticas eu já falei eu trato com muita cautela esse tema também eu sei que os próprios cientistas que defendem que essa mudança climática é antropogênica eles não dão certeza eles falam que é o mais provável e eu até acredito eu tendo a crer eu acho por mais que a gente saiba que há um viés na ciência que ela é um viés até financeiro pelo que quem tem financiamento quem vai ganhar a bolsa para fazer é quem estiver de acordo com o mainstream da época e quem financia a gente sabe os interesses que financiam então pode haver um viés aí mas me custa crer que sei lá 90% da produção acadêmica nessa área seja de má fé deliberada talvez essas pessoas não teriam encontrado ainda enfim mas eu acho quero crer que eles podem estar errados até mas não acho que é má fé então eu tendo a dar crédito a isso agora se eles próprios não colocam certeza em dizer que é antropogênica a abundância climática não vou ser eu que vou botar e o que a gente vê na esquerda principalmente as pessoas que são leigas elas botam essa certeza não é antropogênica e se a gente reduzir assim vai impedir eu falei bom se eles colocam esse grau se eles tem essa essa cautela quando eles colocam isso não sou eu que não vou ter essa cautela agora mais do que isso eu não vejo como eu falei a possibilidade ainda mais vendo o ritmo que a gente está as decisões políticas que são tomadas por cada país de fato a gente conseguir impedir por mais que a gente se esforce se a gente quisesse agora realmente que as pessoas não comerem mais carne vermelha não beberem leite e a gente vê como eu falava aqui aquela visão utilitarista que não tem nenhum constrangimento de ordem moral humanista para atingir o seu objetivo muito bem representado no Brasil pela Marina Silva quando ela tinha lá como assessora econômica alguém que falou não é realmente a vaca ela emite metano então o leite tem que ser mais caro o leite tem que ser mais caro não dá para dar leite para as crianças porque o leite realmente tem essa produção de metano então a gente precisa precificar incorporar esse carbono na verdade o metano emitido no preço então o litro do leite agora vai passar a 20 reais um litro de leite quando você vê assim não tem um constante então é uma visão totalmente utilitarista não importa como é feita essa redução então isso não pode ser esquerda isso é esquerda não pode ser a discussão manter aberta a controvérsia a discussão se é antropogênico não é como até se a gente tiver uma decisão política e falar não é e vamos reduzir como vai ser reduzido e tal fazer arbitragem agora essa visão utilitarista que casa muito bem com essa agenda de decrescimento monetarista ultraliberal e não é por outra razão como você falou que os patrões são os mesmos em grande medida a gente não pode generalizar assim como a gente não pode generalizar na questão da defesa dos direitos humanos a gente não pode generalizar também no ambientalismo agora que boa parte se não a maioria tem essa agenda a qualquer custo o pessoal traumatizado pelo filme achei que você ia falar isso mas o pessoal falou do efeito do filme do Bambi na formação das pessoas uma geração quer dizer várias gerações já fui me acho que era dos anos 50 várias gerações cresceram vendo o trauma do Bambi com a floresta pegando fogo a mãe morrendo eu confesso eu sou muito simpático a essa agenda de preservação mas eu também sou muito simpático ao drama humano então assim tem que ter uma arbitragem ali e eu acho que embora o radicalismo nesse ponto talvez possa resultar em algo que é irreconciliável e até por isso a gente tem o poder público como mediador e quem vai fazer a arbitragem da soma desses vetores eu acho importante que a gente tenha sempre o debate então as visões diversas tem que ser expostas e para que a gente vá tentando moldar o debate público e que as pessoas possam fazer decisões informadas agora eu devo alertar o seguinte essa sua colocação tanto sobre a questão indígena como sobre a questão ambiental ela certamente é uma visão extremamente minoritária em quem não está nos assistindo porque como você colocou a doutrinação essa ambientalista do corte a qualquer custo ela está muito bem feita no campo da esquerda aqui na Europa nem se diga mas no Brasil também então por mais eloquente que você seja por mais que vamos dizer você trouxe essa prova científica definitiva de que realmente não é antropogênico o pessoal tem viés cognitivo quem está ouvindo eles já creem nisso e querem e eles fazem aquele viés de confirmação então eles só vão pegar informações que confirmam o que eles já acham e descartar tudo aquilo que refuta então a prova disso você vê do poder do viés de cognição com essa história que simplesmente um consenso científico bastante antigo de que a terra é redonda já foi colocado em xeque o pessoal está aí dizendo não que a terra é plana e tal então é difícil e eu admiro devo sempre falar isso eu admiro a sua coragem de vir aqui e sustentar isso mesmo sabendo que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo é o seu oposição e aqui você sempre vai ter espaço para falar isso goste quem está ouvindo ou não do que você fala e concordemos nós editores com isso ou não já falei eu tenho dúvidas nesse campo nenhum dos dois tanto na questão indigenista em onde arbitrar essa questão dado também eu levo em conta com simpatia mas não simpatia com como eu posso dizer isso enfim eu levo em conta essa questão que eles levantam de dizer bom mas no modelo brasileiro esse desenvolvimento não seria benéfico para os índios vai ser aqueles favelões ali que a gente vê na urbanização da região norte agora eu não conseguiria por exemplo defender essa questão de reserva indígena como zoológico manter apartado e ao preço de expectativa de vida de 30 anos e mortalidade infantil altíssima então eu não tenho nesse campo certeza eu tenho dúvidas e é por isso que eu gosto de ouvir todas as exposições mas mais uma vez eu admiro a sua coragem de dar a cara para bater num público que certamente em sua maior parte está hostil às suas ideias opa peraí você abriu e eu fechei agora pode falar exatamente então nessa questão ambientalista eles casam perfeitamente com a ideologia vocês estão me ouvindo aí eles casam perfeitamente com a ideologia neoliberal o neoliberalismo fala as pessoas tem que consumir menos o desemprego tem que aumentar que a economia voltar ao seu patamar natural digamos assim o patamar de mercado o patamar o patamar espontâneo o que a gente via ali em 2014 não os neoliberais falando não o desemprego está muito baixo o desemprego precisa o desemprego precisa aumentar as pessoas estão consumindo muito isso está elevando a pressão inflacionária está corroendo os ganhos dos rentistas e o que o ambientalismo propõe é justamente o rebaixamento do padrão material de vida às pessoas a pretexto de mudanças climáticas que é impedir que as pessoas bebam leite comam carne que as pessoas se desloquem pelas cidades que as pessoas comprem coisas fundamentais e aí vem com aquele discurso porque o desenvolvimento é tão grande que está incomodando o planeta a gente não alcançou nem um milionésimo do desenvolvimento que podemos alcançar a essa altura já era para todo mundo que está fazendo viagem espacial já era para todo mundo que está fazendo viagem espacial as famílias passarem férias no espaço e essa ideologia ambientalista construindo colocando uma consciência de culpa nas pessoas de que elas vivem muito bem de que elas estão consumindo muitos recursos do planeta que tem gente demais no planeta consumindo não tem muito pouca gente no planeta e consumindo muito pouco ainda o ser humano pode muito mais do que isso e esse pseudo ambientalismo que infelizmente é predominante acaba sendo uma das ideologias justificativas dessa nova fase do capitalismo esse capitalismo financiarizado que suprime a produção suprime o emprego suprime o bem-estar social para dar lucro aos acionistas aos financiistas e no máximo propõe uma renda básica de cidadania uma esmola as pessoas não precisam de renda básica de cidadania as pessoas precisam de emprego para construir uma narrativa de vida construir uma identidade e poder ligar para as gerações sucessivas algo que vale a pena uma identidade uma condição de vida uma estrutura uma estrutura material e moral também e nessa questão indigenista é claro que qualquer política de desenvolvimento na região norte tem que levar em conta o diálogo com as pessoas que lá vivem com os índios não é passar o trator em cima deles nunca defendi isso nunca e nem defenderei e os próprios índios não são hostis aí você vê é uma demanda deles haver médicos nas comunidades indígenas então se é uma demanda deles haver médicos então essa romantização indígena do Eduardo Viveiros de Castro isso é coisa isso é coisa de isso é coisa de burguês safado da zona sul do Rio que como é o caso dele que não saiu do apartamento de luxo dele na Lagoa e romantiza uma condição uma condição supostamente autêntica que ele mesmo não quer experimentar se essa condição indígena que ele tanto enaltece enaltece não só para os índios mas para todo mundo é um ideal político dele que essa romantização seja uma realidade para todos ele mesmo não vive isso e quer que os outros vivam ou seja justifica a precarização das condições de vida de todo mundo para ele e para as pessoas da LAE que não são tão poucos assim para ele o trabalhador que quer ter uma carteira assinada quer ter direito de férias décimo terceiro para comprar para comprar uma boneca de plástico para a fila do Natal que quer viajar para Cabo Frio nas férias esse se entregou ao sistema está fazendo o jogo igualzinho o Paulo Guedes o Paulo Guedes também acha isso que o trabalhador quer ter uma série de ter com férias com décimo terceiro quer comprar uma coisinha para ter um bem-estar algum lazer que isso é inadmissível essa turma aí tipo o Viveiros de Castro e outros também eles pensam a mesma coisa para isso todo mundo tem que viver como índio o índio que eles romantizam não um índio de verdade porque o índio de verdade vive em condições miseráveis em condições miseráveis que ele mesmo não quer para tanto que ele quer ter uma assistência médica e se ele quer ter uma assistência médica por que não ter uma questão uma questão preventiva também para construir um saneamento básico nas aldeias para melhorar as condições de vida melhorar as condições sanitárias da aldeia da aldeia por que não por exemplo uma habitação uma habitação uma habitação melhor ele não precisa abandonar a aldeia dele mas pode mas pode negociar a construção com o poder público de moradias populares adequadas à cultura indígena aí você ter formação de arquitetos de urbanistas indígenas que pensem com outros arquitetos e urbanistas uma política de desenvolvimento urbano adequada à realidade desses indígenas que incorpora o progresso técnico que incorpora o progresso técnico no estado da arte mundial adequado à realidade deles isso pode ser feito não só com os índios mas com várias sociedades mas algo precisa ser feito no sentido simplesmente romantizar a condição autêntica do índio a cosmovisão do índio isso não vai dar certo a gente não romantiza para a gente a gente não quer a cosmovisão dos nossos avós dos nossos bisavós a gente não quer isso a gente não quer a gente não quer uma cosmovisão da casa grande da senzala do Gilberto Freire a gente não quer isso para a gente o índio como ser humano o ser humano tem uma tendência perspectiva de querer se desenvolver de querer progredir ninguém é diferente disso mas precisa progredir se desenvolver de uma maneira própria mas ainda assim se desenvolver então ninguém quer ser miserável se disser que quer ser miserável aí eu vou então tá bom que seja mas não é esse o caso ninguém quer ter ninguém quer ver o filho ninguém quer ver o filho morrer por causa de doença como está acontecendo na verdade o governo Bolsonaro quando tira os médicos das aldeias a prefeitura de Sinop quando proíbe a rede pública de assistir os índios criminosamente por uma política criminosa que deveria ser condenada em tribunal internacional contra a humanidade quando o prefeito de Sinop faz isso quando Bolsonaro tira médico das aldeias indígenas na verdade ele está mostrando a verdade desse indigenismo hongueiro que romantiza a condição autêntica dos índios uma condição sem médicos sem ciência sem infraestrutura sem nada eles mostram a verdade isso é a verdade isso é a miséria é o genocídio é um genocídio programado o que está acontecendo porque todo projeto de subdesenvolvimento é um projeto de genocídio também porque sem desenvolvimento você não sustenta a vida humana pelo menos na escala que nós imaginamos adequada termos e aí vem a esquerda europeia que acha hoje que a esquerda europeia aderiu a toda a agenda maltusiana das elites financeiras dos seus países é a ideologia que tem gente demais no mundo que as pessoas estão consumindo muito que precisa diminuir o padrão de vida para o clima se salvar só como eles não podem falar que é para salvar as finanças o Tony Blair até tentou isso mas se queimou o Tony Blair o Holandes então a justificativa de esquerda a justificativa politicamente correta para a esquerda é a de que rebaixar o padrão de vida das pessoas desindustrializar os países acabar com os estados de bem-estar social tudo isso é bom porque vai salvar o clima uma justificativa absurda e que muitos cientistas apesar muitos cientistas condenam essa visão das mudanças climáticas e do aquecimento global vários vários professores perdão eu estava com o microfone fechado aqui mas você tem que admitir que são francamente minoritários são francamente minoritários mas isso não é uma coisa que está saindo da minha cabeça e não sou genial esse ponto de inventar toda uma coisa eu estou me baseando em pesquisadores estou me baseando em pesquisadores professores de universidades federais vários deles que já levantaram dados e informações a respeito da falsidade desse discurso das mudanças climáticas e os interesses políticos perversos que estão por trás disso quem conhece como funciona o processo de produção do conhecimento de financiamento de bolsa etc como eu conheço até em nível internacional vi aqui é difícil por exemplo uma pessoa que viesse defender essa tese por isso que eu falo que eu vejo com cautela embora eu tenda não sou especialista eu vou colocar por enquanto a minha crença no que é o consenso científico agora eu sei que faz por exemplo no instituto que eu trabalhava aqui tinha lá uma linha de pesquisa que era mudança climática então você tinha que falar sobre a mudança climática antropogênica então você já parte da suposição só vai conseguir o financiamento se você fizer alguma coisa sobre a mudança climática antropogênica então dizer assim só falar assim ah não mas tem mais gente dizendo que sim do que não mas como é financiado o pessoal que diz que sim quem diz qual o interesse de quem financia entendeu é complicado agora também essas pessoas fazem isso de má fé eu sei até em medicina eu já conversei com o médico aqui falando que até em alguns casos há um constrangimento na formulação das perguntas essa neutralidade científica não existe entendeu o que a gente fala então até na formulação de algumas perguntas algumas pesquisas e pontos de partida você tem já um constrangimento e uma autocensura com relação ao politicamente correto ao que é bonito ao que é feio de falar então a conclusão científica que afronta o politicamente correto muitas vezes ela é constrangida já comecei com médicos aqui que falam isso e um exemplo clássico que a gente tem no Brasil já mencionei é por exemplo a campanha do movimento LGBT para que seja suspenso o banimento desde os anos 80 para doação de sangue de gays quando embora é legal gostaria que todo mundo pudesse que não houvesse essa discriminação institucional gostaria mas ela é baseada em fatos científicos é uma população mais exposta a determinadas infecções que podem ser transmitidas pelo sangue então na incapacidade nos meios técnicos atuais de você garantir a 100% todo mundo que doa sangue eles fazem um teste mas não é 100% a pessoa pode estar aquela coisa no início de uma infecção então você tem um critério científico quer dizer quase neutro mas que é feio que não pega bem você dizer que você tem uma discriminação institucional mas ela é baseada isso é feio então você tem um movimento LGBT lutando para dizer que quer acabar com essa última discriminação institucional autorizada legalmente há outros tipos de constrangimento dessa natureza algumas conclusões opções enfim com relação principalmente com essa questão epidemiológica em que as pessoas fazem essa auto-censura isso acontece na medicina que você está lidando com o drama humano mais diretamente que dirá nessas outras questões então a gente sabe que há um constrangimento então eu também não absolutizo isso de dizer mas é majoritário essa visão indiretamente da outra porque quem sabe como funciona essa ciência aliás é por isso por exemplo que o mainstream econômico é mainstream se a pessoa quiser ser heterodoxa na economia ela vai ter os financiamentos ela vai conseguir as promoções as posições de cátedra nas melhores institutos não você tem que aderir aliás tem pessoas que escreveram sobre isso na área de economia como você é praticamente doutrinado desde o início que mesmo que você não acredite naquilo você tem que fingir que acredita porque senão você não consegue progredir na carreira principalmente não só no setor privado imagina no setor privado para você trabalhar mas principalmente até mesmo não principalmente mas até mesmo na área acadêmica então há essa questão de um viés não existe essa neutralidade científica quando você tem essa questão do financiamento então eu não absolutizo mas eu quero crer que o pessoal também não está inventando quando eles escrevem inventando completamente quando eles escrevem essas conclusões com relação às mudanças climáticas então boa comparação boa comparação essa que você fez com a economia porque o consenso científico na ciência econômica é de que o Paulo Guedes é rei de que as ideias doentes e malucas do Paulo Guedes são a certeza absoluta e científica e qualquer pessoa que pensa minimamente não precisa nem ser de esquerda não mas que pensa minimamente sabe que não é que não é verdade isso mas é o consenso científico a terra plana já foi consenso já foi consenso entre as melhores cabeças do 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 ocidente durante muito tempo né o então a a terra a terra redonda era uma começou como uma uma começou como uma heresia e depois se verificou se é uma verdade científica e é de fato uma verdade científica então o ultraliberalismo na economia e o aquecimentismo são o terraplanismo são versões do terraplanismo né um absurdo um absurdo não verificável mas que acaba ganhando pelo pelo argumento da autoridade que é um sofismo né mas você também não tem certeza você não pode dar certeza de que é antropogênico sim existem eu posso mostrar também tem estudos por outro lado isso que eu falo Felipe a gente tem que ser cauteloso aí eles falam bom não dá pra provar mas também não dá pra desprovar provar que é falso assim eu acho que eu tenho cautela nisso eu acho que a gente tem que ouvir todas as posições tal mas assim nesse momento se fosse tão fácil refutar não daria pro pessoal também manter uma fraude completa 90% eu acho que tem um grau de incerteza aí e os dois lados jogam com isso e nós não sabemos simplesmente não é dizer que é 90 a 10 ou 99 a 1 que resolve a questão por todos esses viés que eu tô falando é algo a mais é algo a mais agora você não pode dar certeza nem pra um lado nem pro outro eu acho eu mantenho uma cautela uma prudência com relação a isso então havendo essa havendo essa incerteza então politicamente não então politicamente deve se manter em suspenso a questão né politicamente não se por exemplo o que os aquecimentistas querem é a destruição por exemplo dos complexos petroquímicos mundiais por exemplo para impedir o aquecimento global as mudanças climáticas existem mais evidências que refutam os aquecimentistas né mas considerando que seja considerando que há uma incerteza considerando isso então é melhor manter politicamente em suspenso essa questão e continuar trabalhando com as questões que a política deve se preocupar quer melhorar o bem-estar das pessoas através do desenvolvimento técnico e da democratização do acesso a esse desenvolvimento e toda a campanha aquecimentista toda a campanha pseudo-ambientalista nesse sentido é de desmontar o parque produtivo dos países principalmente nos seus setores estratégicos para para favorecer as finanças em última instância a migração de capital do setor produtivo para o setor especulativo é essa a causa subjacente é esse o propósito subjacente mas isso não pode acontecer por vários motivos e muito menos ser justificado em termos de uma coisa que é no mínimo altamente duvidável que é a questão de que o ser humano está causando mudanças climáticas há quem diga até que no século existe matéria sobre isso que no século XXIII que se continuar que essas mudanças climáticas continuarem nesse ritmo que no século XXIII o planeta Terra vai acabar mas vai acabar mesmo a estrutura física a estrutura geológica do planeta vai acabar o planeta vai fazer puff no universo isso não é loucura isso é uma demência mas esse é o mainstream é isso que os grupos políticos infelizmente os grupos políticos que levantam essa bandeira do aquecimentoismo que lutam contra as supostas mudanças climáticas e nesse ponto a esquerda a esquerda que mais adere a essa loucura infelizmente principalmente a esquerda europeia e dos Estados Unidos você vê a Alexandria Ocasio Portez ela é tão comprometida com o financismo que ela não consegue defender um new deal um new deal 2.0 ela defende o green new deal ou seja ela está tão comprometida com o financismo que ela não pode defender o new deal ao estilo do Roosevelt porque o Wall Street não gosta disso o Wall Street não quer isso mas quer um green new deal que entre outras coisas quer acabar com a indústria de aviação a China está adorando isso e no entanto os chineses que não abrem mão do seu desenvolvimento em todos os setores nas suas indústrias 1.0 2.0 3.0 4.0 e articula tudo isso e articula tudo isso os chineses ainda por cima são campeões em desenvolvimento sustentável são campeões em preservação ambiental mas uma preservação ambiental como deve ser feita não sou a favor da preservação ambiental todos nós devemos ser mas uma preservação ambiental racional lúcida e adequada aos propósitos de soberania nacional de engrandecimento da nação e que sejam independentes dessa pauta financista e ultraliberal defendida pelas ONGs ambientalistas que são todas elas testes de ferro da banca da banca ocidental a China tem políticas ambientais extremamente avançadas e nas quais seria muito bom que a gente pudesse estudar acompanhar acompanhar sobre porque isso sim é um ambientalismo que precisa ser defendido mas no caso da China isso não é feito por nenhuma ONG isso é feito pelo Estado Chinês pelo Estado Chinês a serviço da soberania do desenvolvimento do bem-estar do seu país e no entanto o que só se ouve no Ocidente e no Brasil está pingando por efeito de colonialismo a esquerda europeia ela fala e acaba pingando aqui é de acabar com o setor setor produtivo acabar com a cadeia de petróleo e os países subdesenvolvidos acabam ficando na mira então é o Greenpeace que não quer que o López Obrador continue a refinaria no México e vocês acham que se a Alexandria ou o Carlos Cortes ganhar nos Estados Unidos você não acha que ela vai você não acha que ela vai querer justificar a entrega da Petrobras com um argumento com esses argumentos pseudoambientalistas porque na verdade esses argumentos pseudoambientalistas não servem para proteger o meio ambiente eles servem justamente para deslapidar a Petrobras os setores produtivos dos países se eles estão fazendo isso com os países centrados imagina com os países periféricos o que eles não fazem mas a alternativa não pode ser o que a direita acha a direita a direita quer botar boi e pasto boi e soja e pasto em tudo que é lugar quer matar índio da mesma forma por quê? porque o dono é o mesmo só a forma que muda mas em essência é a mesma coisa a direita não propõe solução nenhuma a solução tem que vir pelo resgate daquilo que a própria esquerda defendia no passado o desenvolvimento econômico e social real concreto melhorar as condições de vida concretas das pessoas pleno emprego desenvolvimento industrial o estado de bem-estar amplo o estado de bem-estar social amplo cobertura universal dos serviços públicos essenciais e isso tem que ser feito integrando o país com desenvolvimento regional em todas as regiões do país e para isso é preciso vencer também esse indigenismo hongueiro mas não para derrotar os índios pelo contrário para fazer os índios melhorarem de vida aí se eles vão manter a cultura deles ou não isso aí é com eles vai ser uma autonomia deles e também se eles quiserem abrir mão da cultura deles não vai ser problema nenhum a gente abriu mão da nossa a gente não tem a cultura dos nossos avós dos nossos bisavós e nem queremos ter os índios é claro não devem ser não devem ser obrigados a mudar de cultura assim como nós não fomos ninguém nos obrigou a mudar de cultura da mesma forma ninguém deve obrigar os índios a mudar a sua cultura mas independente do sistema de valores e crenças que eles tiverem eles como cidadãos brasileiros têm direitos e deveres que envolvem que envolvem a dignidade humana envolvem viverem um meio um contexto material e social que lhes proporcionem dignidade e meios de crescimento pessoal e isso é claro tem que ser como há uma diferença cultural tem que ser negociado tem que ser pactuado mas toda política de desenvolvimento tem que ser negociada e pactuada com a sociedade para dar certo até na China que é autoritária há essa negociação essa mediação o Estado não faz a mesma coisa em todas as regiões do país com todos os grupos sociais e étnicos do país sempre há essa negociação e deve haver essa negociação e para que o Brasil deixe de ser um país subdesenvolvido para que o Brasil deixe e principalmente os grupos indígenas que são os piores índices sociais do Brasil se os índices sociais do Brasil já são em geral muito ruins os índices são muitas vezes chegam a ser dez vezes piores que o resto do país isso não está certo mas isso só vai ser feito quando todos os brasileiros quando toda a nação brasileira se desenvolver junto acabar com a dualidade sudeste barra São Paulo e o resto do país como foi a regra nesse pseudo desenvolvimentismo torto que teve com com JK e com os militares até o Gayser o Gayser tentou consertar essas disparidades mas como o Pedro Pio muito bem explicou nos seus três artigos isso foi vetado isso foi bloqueado da mesma forma que vetaram e bloquearam o Vargas então o Brasil precisa se desenvolver como um todo com todos os seus grupos sociais é claro que as diferenças culturais vão continuar as mesmas os descendentes de alemães no sul vivem também a sua própria cultura isso não nos impediu de se integrarem ao progresso técnico na sua região ninguém deve ser ninguém deve ser impedido disso um argumento similar ao que é usado para os índios também é usado nas comunidades barra favelas aqui no Rio de Janeiro tem muita gente aqui principalmente no campo das ciências sociais da antropologia não estou falando todo mundo não não estou generalizando não estou falando que tem gente conheço gente eu conheço gente sou do meio conheço que fala que romantiza a favela a própria campanha do Freixo em 2016 favela é arte favela é vida favela é cultura você tem arte você tem cultura mas esse não é o principal na favela o principal na favela é uma chaga é uma mácula de subdesenvolvimento e de negação ao amplo contingente social do acesso aos recursos e serviços básicos para uma vida decente é isso que que é a realidade é isso que a esquerda precisa encarar para romantizar a precariedade já bota a direita até porque tudo isso está no colo da direita toda essa desgraça social está no colo da direita não é função da esquerda romantizar a desgraça que a direita criou eu já vi já ouvi gente isso foi conversa isso foi conversa de barco estava ali mas já vi gente romantizando até o mendigo que não pode a vida a vida do gente que não é mendiga que não é miserável claro porque para falar uma besteira dessa não pode ter as condições precárias dos mendigos mas dizendo que é um erro pensar políticas públicas para tirar o mendigo daquela situação porque ele já tem a sua própria cultura ele já tem a sua própria visão de mundo e que os outros e que nós os burgueses consumistas adestrados na sociedade do consumo que não entendemos o sistema de valores dos mendigos que é um sistema de valores que desprezam o individualismo o consumismo já ouvi isso típico discurso da classe média burguesa do Rio de Janeiro mas o Felipe como eu falava isso aí vai ser uma opção a gente tem que chegar a concluir o programa está ótimo o papo mas a gente até estourou o tempo mas isso em grande medida é uma opção política e é uma opção política aquela pautada por constrangimentos ou falta de constrangimentos morais por exemplo você tem uma diferença cultural acentuada aqui na Europa Ocidental entre a França e a Inglaterra no sentido de que a Inglaterra talvez por uma doutrinação por mais tempo do liberalismo há uma tolerância muito maior socialmente com desigualdades sociais e até com a pobreza extrema e a mendicância se você olhar em Londres tem muito mais mendigo na rua e as pessoas não ficam tão chocadas como por exemplo em Paris na França e na França a desigualdade ela choca embora o pessoal esteja tentando mudar os valores por exemplo na Inglaterra no Reino Unido há diversos economistas que falam que a desigualdade é boa que a desigualdade social é o que motiva a pessoa ele é rico então eu vou me esforçar mais eu tenho que ser mais produtivo para tentar ser rico a gente sabe que se uma falácia mas socialmente por questão de valores que acabam se transformando em cultura uma coisa é mais aceita do que a outra então da mesma forma no Brasil esse gap aí que existe ele é um gap político e a gente quanto entidade um estado a gente tem que chegar a um consenso ou pelo menos uma arbitragem difícil mas de uma certa forma você tem constrangimentos morais dos dois lados então é difícil um não vai convencer o outro então eu tenho quase certeza ainda mais depois de estudar viés cognitivos que é impossível você construir um consenso entre essas partes antagônicas mas é para isso que a gente tem o estado para chegar e arbitrar e é por isso que a gente tem que debater política e para chegar a conclusão de como o estado deve conduzir então Felipe uma palavra final para você encerrar a sua exposição de hoje então eu vou encerrar com uma palavra de ordem desenvolvimento já industrialização já estado de bem-estar social já é essa a pauta que a esquerda tem que ter muito bem maravilha recado dado eu tenho certeza que hoje o chat deve ter ficado animado quer dizer fomos muito prejudicados com a questão do corte do sinal mas eu vou subir a integralidade do programa que eu estou gravando aqui quando a gente terminar a gente parte para o superchat agora para concluir a gente teve a participação do Lando Carlos que falou o seguinte Romulus eu escrevi no Face a pauta de todos nós e o Sama falou a palavra-chave que tem que ser uma pauta de reivindicação que interessa a todos nós por exemplo a segurança o salário mínimo a previdência a retomada das nossas riquezas etc Marta do Espírito Santo participou assim como o Fábio Chamon que falou o seguinte vejam o último episódio da família dinossauro recomendado pelo Rubem Gonzales sobre a questão climática Krebs me lembrou por causa do resfriamento no caso eles iam entrar numa glaciação lá mas é uma ficção cuidado família dinossauro na verdade histórica até porque a tese científica mais aceita que aquela extinção foi por um resfriamento mas por causa da queda quer dizer talvez eles tenham falado isso não foi uma glaciação mas a queda do cometa que levantou a poeira e tal enfim causou o resfriamento e a morte das plantas a maior parte das plantas que não dava então não havia a geração de comida para manter aquela mega fauna os grandes animais daquele período Alexandre Duque participou e falou diretamente olha aí Felipe diretamente da Praça São Salvador mas sem cirandar é um dos inspiracionais que nos acompanha lá da Praça São Salvador que a gente não estigmatiza mas realmente pela representatividade a gente sabe como é que é ali ele falou o seguinte o saudoso Josué de Castro talvez foi o primeiro a relacionar pobreza e degradação ambiental alertando também acerca do clube de Roma Lúcia Júlio se participou e falou estamos aflitos em transformar informações de duplo expresso em ação coordenada tomara que veja minha proposta por e-mail valeu pelo aviso aí Lúcia vou dar uma olhada Paulo Sérgio participou assim como Fernando Albuquerque falou ambientalismo tem lado positivo reciclagem de materiais controle de emissões atmosféricas efluentes líquidos e poluição sonora eficiência energética sendo que em áreas industriais até poucos anos era o vale tudo é verdade a gente tem que lembrar de Cubatão nos anos 80 que os bebês nasciam sem cérebro uma história dessa aliás até é um problema Felipe a gente está vendo por exemplo que desenvolvimento o que é desenvolvimento porque o agronegócio com essa liberação dos agrotóxicos que é torto a direito lá em Lucas do Rio Verde está aparecendo a Cubatão dos anos 80 também tem um monte de crianças nascendo com deformidades e problemas de desenvolvimento por intoxicação e as pessoas têm no nível lá enteral no sangue desses agrotóxicos altíssimos aparece aí a gente tem que olhar com muita cautela também mas saiu notícia no fim de semana dizendo que a incidência de câncer tem aumentado muito no campo brasileiro como resultado da utilização em larga escala lembrando que o Bolsonaro liberou e essa ministra liberaram coisas que são proibidas há décadas nos Estados Unidos e na União Europeia então assim realmente está complicado isso aí e também essa questão da poluição que é diferente da emissão a poluição você está vendo nos oceanos aquele continente de plástico que existe no oceano pacífico isso é diferente da questão é que entra tudo num pacotão mas a questão das mudanças climáticas e se elas são ou não antropogênicas ou não e se tem o que a gente possa fazer ou não mesmo sendo elas antropogênicas e como fazer também isso não se confunde com poluição como você colocou aí dejetos plásticos etc etc mas parece que é tudo a mesma coisa entra tudo no pacotão até como era também aquela história do buraco na camada de ozônio que já era outra coisa eram os gases CFC etc e ela está se regenerando o buraco já diminuiu bastante o buraco na camada de ozônio primeiro que não tinha buraco na camada de ozônio e nem era o CFC o responsável por isso em outra oportunidade eu falo mais sobre isso que foi mais uma grande fraude mercadológica aplicada sobre as sociedades no caso não dá para confundir agronegócio com desenvolvimento agronegócio é a modernização do sistema agrado exportador colonial não tem desenvolvimento claro não estou falando de qualquer industrialização mas não vai haver preservação ambiental sem industrialização e sem desenvolvimento basta ver que os países no mundo que mais preservam o meio ambiente também são os mais industrializados porque como o ouvinte o espectador bem lembrou rememorando ao grande José José Castro a degradação ambiental está intimamente ligada com a miséria e o subdesenvolvimento basta ver Rio Tietê e Baía de Guanabara são apocalipses ambientais que o ambientalismo hongueiro sequer liga são poluição derivada da falta de saneamento básico e que isso não chama atenção das ongles talvez quando descobrirem ouro e nióbio e terras raras embaixo da Baía de Guanabara e do Rio Tietê talvez desperte atenção dessas ongles mas enquanto não descobriram eles não estão nem aí é um apocalipse ambiental provocado pelas péssimas condições sociais nas grandes metrópoles brasileiras isso não isso não está na pauta do ambientalismo mainstream está na pauta dos bons ambientalistas que existem mas não do ambientalismo mainstream que é o que eu estou condenando aqui muito bem e por último aqui o Antônio Cláudio Vitoriano participou e falou pelo que viu o Festival Lula Livre foi um sucesso ontem aqui em Sampa apesar da chuva sinal de exposição de luta para o dia 14 acho que sim eu não sei o Antônio Cláudio Vitoriano eu fiquei já com o pé atrás com a história porque eles fizeram a tal da vaquinha lá em nome do Lula que na verdade era para fazer campanha e onde a gente viu os relatos de que foi um sucesso foi em veículos associados a esse projeto de substituição simbólica do Lula no PT pelo Fernando Haddad então se tivesse sido um fracasso alguém falaria algum desses veículos que está falando que foi um sucesso então eu não vou opinar sobre o que eu não sei deixa eu ver se é o último aqui se tem mais algum peraí um segundo que o York mandou de novo oito tem mais alguns Paulo Sérgio participou e falou em meio a tanta enganação do neoliberalismo peraí deixa eu cortar o seu microfone que essa tampa da garrafa está fazendo ASMR quem sabe quem acompanha sabe o que é aquela coisa dos estímulos auditivos do pessoal que é uma onda uma febre no Youtube uma coisa meio louca Paulo Sérgio participou e falou em meio a tanta enganação do neoliberalismo eu acredito veementemente que a terra é plana quase de certeza essa é a minha conclusão e não do DE fala sério não você está sendo irônico né Paulo Sérgio como é que é a história fala sério está brincando mas ele segue e agradece e obrigado por desencadear as nossas mentes e nos ajudar a exercitar o nosso raciocínio lógico e ele conclui falando não há contribuição no mundo que paga os serviços prestados por vocês abraço a todos que fazem duplo expresso e os expressionados mas a terra é redonda se você tem dúvida pega um drone emprestado se você não pode comprar manda ele subir e aí você vai vendo em uma altura você já consegue ver a terra fazendo assim não precisa muito não cada pessoa se tiver um drone um amigo que tem um drone pode até pesquisar vai no Youtube e fala vídeo drone subindo aí você vai ver que ela é redonda tem como provar empiricamente se você acha que é mentira lá as imagens que vem dos satélites que é uma grande conspiração pega você o seu drone a não ser que você ache que ele é programado de fábrica para gerar uma imagem mentirosa e tal da terra redonda basta um drone que você já resolve essa situação Felipe Quintas muito obrigado pela sua participação aqui hoje muito obrigado também ao Carlos Krebs pela parceria na apresentação ele teve que sair pelo compromisso profissional a Patrícia Volkir que ficou na retaguarda assim como o Yorkshire não podemos contar infelizmente hoje com o Rubem Gonzalez que foi sabotado pela privataria tucana e a péssima infraestrutura de comunicação que existe no Brasil e está sem internet mas aí a gente combina a volta dele ao programa para concluir e hoje era interessantíssimo ele ia falar da questão da cruza entre a guerra híbrida e a questão da segurança pública e mais uma pauta exclusiva dele que ele segue há muito tempo não vou estragar a surpresa mas que parece que vai ter desdobramentos de como são financiados as grandes jogadas no Congresso como que isso é regimentado aquele baixo clero para voltar a pautas antipopulares como que isso é financiado o Rubem Gonzalez tem uma tese muito interessante ele ia comentar sobre isso mas a gente combina para ele vir e comentar ao longo da semana ou então na semana que vem obrigado a vocês por assinar um pouco a gente até essa hora desculpa as falhas na emissão do sinal e a interrupção não é culpa nossa a internet não é 100% então é isso aí e a gente volta então amanhã a partir das 6 da manhã com terça-feira teremos o Nildorix a Thaís Moia o Piero Leiner está viajando está no Congresso e amanhã nós teremos o professor Reginaldo Nasser comentando sobre geopolítica a partir das 7h30 então programa muito bom amanhã imperdível e a gente guarda você até lá o Piero Leiner Música Obrigado.